Música Agora sim é pra ir Vamos ver se tudo vai dar certo agora pessoal Torçam pra funfar Aquela hora o computador travou Do nada, valeu Calboss Valeu o Retrogamer13 Que voltou aí com a gente, a galera toda Começou a entrar, teve 13, 20 e poucos Viu no jogo de cara assim Infelizmente não deu pra continuar As fases partem, vamos de novo Vamos atualizar aqui, vamos lá Esses mercenários eu tenho que ir habilitando Os cenários e tudo mais Eu não lembro muito bem mas vou indo lá O bug do mileném me fala Lembra que volta e meia eu falava o computador do nada travava Pois é, ele fez dessa de novo Não sei o que que é Mas agora voltou de novo E vamos ver, vamos ver se a gurizada retorna pra lá Aquela hora tinha vindo uma galera E essa parte dos mercenários eu realmente não lembro direitinho Como é que faz Eu lembro que tem um negócio de tempo e tudo mais Eu tenho que fazer umas missãozinhas Acabam todos os ganados até onde puder Antes que chegue o helicóptero Matamos possivelmente cada vez mais pontos Consiga a 4-13 e desbloqueia o novo personagem Beleza Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tenho a shotgun e a pistola Tá, eu tenho que achar os ganados Aqui não dá pra escapar Um parastero Um parastero, cadê tu? Aqui eu ganho ponto por matar os caras Então vamos de novo Arrow Wheels Hello there Thanks my friend Arrow Wheels Valeu a presença Ah, sério isso, mano? Não deixa que você escape Aí, mortas consecutivas Aqui, ó Aqui eu ganhei por tempo Alves e TV Ah, mano Aqui tem que ser rapidez Mas rapidez não é meu negócio Não deixa que você escape Você vai fazer picadinho? Beleza 8 mortes consecutivas Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Acho que é mais tempo Ah, droga Como é que eu vejo esse bagulho? Ah Bom, peguei 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 mais 90 segundos Beleza Um já foi Vamos fuzilar esses loucos Eu não, né? Ah, recarrega uma vez Ainda bem que agora Tô conseguindo fuzilar Vários de uma vez só Morre, tia Tá, batei 8 consecutivos Beleza Oh, louca Será que Atrás de ti, imbecil Vou correr, Alves Valeu prazer, ZRW Voltou de novo, tia Nerd Tem a A tia da Serra Elétrica Aqui, caramba Tem item aqui Olha ali Tem duas Recarrega, recarrega Vou correr, Matan Legal Tô pegando esses itenzinhos Tô pegando o tempo Matando esses bichos Ainda não tomei dano Os caras tão vivos ali ainda Pô Pegue, pegue Tá, eu não peguei uma granada Não peguei nada, né Tá vindo Serra Elétrica Aí de novo Aqui tem que ser a mãe Oh, Rafael Clássico Oh, Rafael Clássico é o mesmo Esse aqui é massa E essa versão de mercenários É bem divertida Ai, eu odeio esse boneco Eita Olé Dibre Ai, eu odeio esses bonecos Atrás de ti, imbecil Vai ali Deixa de ser imbecil Não imbecil Pô, o helicóptero tá vindo Ai, me larga Me larga Me larga Você foi aí, Matan Vira pra cá Estourou um monte Eu acho que tem alguma coisa Pra pegar mais tempo Pra cá Ai, me larga Vira, vira, vira Vira, vira Tira, tira Corre ele Ai, meu juiz O cara dessa relântica Tá vindo aqui Tá bom Nossa, que correria Eu não entendo nada Nesse jogo Eu só sei que tem que Sobreviver É bem isso Putz Três estrelas Eu preciso Fazer quatro estrelas Pra poder habilitar Um personagem novo Então vou ter que tentar De novo Com o Leon Vou jogando E vou salvando A galera que foi aparecendo Desculpa não dar atenção Mas eu tô na tensão E bora lá Brigadão pra todo mundo Que tá assistindo aqui Na nossa humilde livezinha De Resident Evil 4 Dos mercenários Eu vou com o Leon de novo Eu preciso tentar fazer Quatro estrelas agora Quatro estrelas Eu habilito o personagem novo Esses com as plagas Pra fora Usa granada de luz Pois é, mas eu não tenho Esse que é o problema A granada de luz Me ajuda A pistolinha também Eu consigo direcionar mais Pô, o que que eu quero Em cima da casa? Um forasteiro Um forasteiro Tudo aí, Leon Olha, eu já vou direto Pegar tempo aqui Porque eu sei que aqui Eu tenho mais uns segundinhos Pô, queria que os caras Viessem aqui me atacar Pô, sacanagem Tem alguma coisa aqui em cima Opa, tem um bãozinho Tu desperta, rapaz O que eu tenho aqui? Ó, o bônus time Trinta segundos Ah, agora sim Esse é que eu queria Enche, enche Beleza, matei cinco Em uma tacada Tá, ó Vai aí Que eu vou aqui Com meu suco maravilhoso Ó, o suco de Suco de cebada Em lata, né? Isso aí, Calvus Tá, eu não vou Disparar ali ainda Ó, isso aí Puxa vida Atrás de ti, imbecil Eu quero que eles venham Tudo pra cá Vem, 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 vem Daí aqui eu vou com a pistolinha Eu só meto bala Beleza, daí eu gasto menos bala Sky Botijas Obrigado pela presença Curizada Tras de ti, imbecil Ai, eu odeio esses bonecos Que sai da cabeça Ah, mas é só o que vem também, né? Ai, meu Deus Cadê a Serra Elétrica? Serra Elétrica tá vindo Preciso de mais tempo Atrás de mim, imbecil Ah, quebram as balas Fogem Ah, caramba Ó, eu vou tentar deitar essa gente na pistola A galera que foi chegando aí, ó Brigadão, presença Desculpa eu não olhar direto Porque senão eu vou tomar um ruim Oito balas aqui, hein? Oito balas aqui Fazer essa velha aqui Boar Traz de ti, imbecil Vale, bicho vai de imbecil Imbecil Eu preciso recarregar, pô Opa, tem um tempinho ali Tem um tempinho ali Corre, corre Cadê o tempinho? Eu vim aqui Aqui Beleza, mais 30 segundos Tem gente vindo atrás aqui, não Morreram de uma vez Pegar item, item Corre, tio Corre, tio Corre, tio Corre, tio Tem mais uma serra elétrica vindo aqui, pô Corre, tio Mas não tem atrás de mim também Droga Segue dentro dessa casa aqui Tem alguma coisa Eu preciso de tempo Entra ali, ó Ah, vai acabar o tempo Prova Ai, não acredito Vou tomar um monte de segundos Ah, não acredito Eu ia disparar Cadê o Arthur? O Arthur tá olhando o filmezinho ali Ele tá meio ruim Tá com um pouquinho de dor de cabeça Mal do estômago Galera que tá no chat Muito obrigado Se alguém puder dar uma controlada no chat Que tá tenso aqui o bagulho Deixa eu até dar uma olhadinha aqui Quantos anda O Calbas tava aí Nosso amigo RetroGamer13 O Arrow Wills O RW O TNerd O Rafael Deixa eu só tentar de novo O que que me mataram, pô O Calbas Já tava aí também Que eu já tinha falado Marquinho Sente, boa noite Opa, brigadão O DP O DP Também é out Brigadão O Gameplay BA Opa, muito obrigado pela presença Sky Botijas O DP Game já tinha falado A galerinha Tá, já atualizei todo mundo Muito obrigado A presença de todos Desculpa qualquer coisa Mas eu tô aqui nos mercenários E esse troço aqui é corrido Pá, dedéu, rapaz Agora que eu já sei Onde é que tem os tempinhos É mais fácil pra mim Agora, agora eu vou tentar trabalhar A pistolinha aqui também Quando eu deitar Enquanto for pouco Tá conseguindo a pistola Ó O chat tá suave Só rola Opa Só rola Só rola o chute no popô Quando o Liz entrar Beleza Vou pegando aqui Olha o que Aparecer de extra Ficou muito valendo Moleque Um forasteiro Tava só esperando Por isso Um forasteiro Ah, fala sério Tio Venham, venham Venham Eu vou chamar todo mundo Venham, venham Venham, venham 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 Seus granados Seus ganados Seus enganados Sabe, mano Sabe, Leon Vou pegar o tempo extra aqui Que eu vou pegar Aqui, agora eu vou poder pegar Ponto extra Agora sim Agora eu vou meter Um balaço aqui, ó Porra, vem ninguém Sacanagem Eita Eu quero que eles venham Tudo de uma vez só Pra poder estourar Esses bagulhos Pô, sacanagem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Trazer timbers Agora vai Ah, eu não acredito Que os caras estão se fazendo Na sua vida atrás de mim Eu quero matar vários De uma vez só Mas tá difícil Ah, essa aqui Eu não vou fazer ponto nenhum Tava tentando Bancar o esperto Tô me dando mal Atrás de ti Imbecil Tô até com vontade De não correr Pra ver se eles Vem atrás de mim Porque daí Eu consigo matar vários Consecutivos Não vêem, cara Eu sou muito burro mesmo Olha, essa aqui Eu não vou fazer Duas estrelas Vê se sobrou Alguém no chão Pra meter barba Não tem Ah, cara Você tem isso Querendo orante Na pistolinha Consegui Acho que vai tá Mas Levanta, levanta 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 Basta Irro de Puxa Irro de Puxa Vida Levanta, levanta Quero chumar os três Uma vez só Violência Não pode se escondir Não pode se escondir Opa, tô vendo Uma motosserra ali A motosserra tava por aqui Acho que vou dar a volta nela Cadê Eu não posso sair correndo Porque senão ela me pega Cadê Tô vendo Vem, tio, vem, tio, vem, tio Agora sim Agora vai ficar bonito Irra dela Basta Irra dela Puxa Opa, minha Shotgun tá sem Ah, pô Recarrega Recarrega Tem que Bacar lá na pistolinha Essas duas aqui Eu não sei se Não dá mais ponto Mas Vamos pra cima delas Na Tras detindes Esse Cara de cabeça De monstro Olha ali Trinta segundos Dezesseis Nossa Essa vez foi uma vergonha Não fiz ponto nenhum O helicóptero já tava pitando É que tem uns pontinhos Ah, olha aqui Rapaz Descobri mais um pontinho Noventa segundos Beleza Agora eu já sei onde é que eu tenho que ir de início Vale retro Iago Souza Opa, valeu Iago Obrigada pela força aqui Pela presença da nossa humilde livezinha Agora pelo menos eu já sei Ali é que eu posso ir pra pegar bastante tempo Me falta aqui uma granadinha de luz Detrás detendo É os cabeça de alien ali que me dá trabalho Beleza Cadê tem alguém levantando aqui Devei o Lula Asa, tia Pera aí Deixa eu pegar a pistolinha Deixa eu recarregar a pistolinha Derrubar esse bag Pegar o shotgun Fuzilar ele E recarregar pra tu sair bala Aqui se eu conseguir fazer essa jogadinha De troca de arma Aqui eu consigo matar Isso vai errado Ah não, cara Beleza Ah, droga Não, deu tempo 23 Agora eu vou meter chumbo neles Me larga, tia Me larga, tia Me larga, tia Mas que tia louca, rapaz Vamos usar aqui A pistolinha aqui Porque aquela tia tem a bombinha na mão Se de repente ela se estoura mesmo Bum Estoura Beleza Morreu Morreu Oito Conceptivos Errando o tiro Opa, opa, opa Tem serra elétrica e abrindo de novo Eu quero morrer com a serra elétrica Cadê? Ah, olha Vou subir Eu acho que eu não morro com a serra elétrica Pelo menos Espera aí Bom, será que dá tempo Tem uma galera reunida ali embaixo Será que dá tempo De eu acertar aquela galera Ah, droga Faltou um segundo Ah, três estrelas Tô tomando um ruim aqui Tô com cinco só três estrelas Valeu Valeu a força e a segurança Vamos de novo Eu vou mais uma Vou mais uma nesse cenário aqui Agora eu já sei onde tem os tempos Eu vou correndo direto pra eles Eu perdi muito tempo Tentando matar eles na bomba O Leon, ele tem esse equipamento muito ruim Mas agora eu vou fazer quatro estrelas De cara aqui Já vou liberar um personagem Aí depois eu vou pro outro Vamos lá, Leon Me ajuda Me ajuda ali, ó Vou ter se eu dar uma atualizadinha aqui nos números da live E esse pessoal me dá uma força bacana aqui no nosso videozinho Os mercenários Às vezes a gente vê o quadro é muito bala, né, pessoal Mesmo quem não curte Vai gostar da nossa jogatinha aqui Deixa eu saber onde é que eu tô Tá, aqui tem um tempinho Um forasteiro Um forasteiro O que que eu tenho? Onde eu fui? Aqui no início eu vou na manha Eu vou atrás dos tempos primeiro Um forasteiro Um forasteiro Um forasteiro Aqui deve estar suave Beleza Vem vindo, tio Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem, vem vindo Vem, beleza Vem que eu vou pegar um tempinho Agora eu acertei o bagulho Eu sei bem pra quem foi essa Caboz já se declarou Não muito fã de Resident Evil 4 Mas vai ver que quando tem uma violência bacana Assim, o pessoal se estourando É bacana Dá pro pessoal fazer um estraguinho legal Um forasteiro Um forasteiro Eu vou matar 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 Vai acertando aqui Ah, você tá de sacanagem Parece que eu já acho Quem é que tá me acertando aqui? Eu tenho que acertar esse cabeça depois aqui Que é muito incomodo Acabou as balas Olha as coisas Ah, eu venho por causa de você Valeu, Caboz Grande esforço Grande presença Do nosso amigo Caboz 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 Eu não sei se a cabeça Me agarrou, rapaz Eu chutei o que? Você tava sem cabeça Eita, mano Tá vindo Tá vindo O 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 Eu vou dar uma volta aqui Olha eu Deixa eu ser topo Esse aqui Ah, meu Corre, Lio Corre, Lio Corre, Lio Corre, Lio Corre, Lio Mas eu Eu vou quebrando O bagulho Ah, Mediaphen O senhor quer poder Ah, sim Eu vi a livezinha do Mediaphen Onde É Mediaphen Mediaphen Não sei como é que O nome serve Mas eu vi a livezinha Onde Vamos aprender a configurar Pra jogar isso aí Eu sou ruim em jogo de luta E futebol Estratégia Tiro E tudo mais Mas Mas vou tentando Devagarinho Vou tentando Sem querer Sem querer Nenhum chutaço Na tia Da serra elétrica Foi bonito Ah, eu odeio Esse boneco Esperar juntar Mais gente Acho que a serra elétrica Já não foi Agora tem que estourar A cabeça do boneco Tem gente aqui atrás Eles estouraram o vidro Se não me engano Ah, viu Eles estouram Atrás de ti Imbecil Pena que o imbecil Sempre foi Pô Eu ainda errei o tiro O Lula Apareceu ali Na minha frente Eu errei o tiro Botando tudo no chão Aqui Metendo bala Metendo bala Metendo bala Botando tudo no chão Olha Tem umas balinhas No soco Aqui Tem mais balinhas No soco Aqui Beleza Vamos ver agora Eu tô com medo Da hora que aparecer Elas Eu ia falar Eu tô com medo Na hora que aparecer A serra elétrica Opa Olha ali Rapaz Eu ia falar Meu medo É que ela apareça Do lado de trás De mim Corre ali Olha E mais uma Ah não acredito Ah eu não acredito Ele foi parar pra recarregar Na frente da mulher Do serra elétrica De novo Eu tava indo Ah cara Eu tô muito ruim O leão parou pra recarregar Na frente da mulher Da serra elétrica Cara Que sacanagem Vamos de novo Não é possível Eu tô no bando demais Nessa aqui Não Eu vou fazer Eu vou fazer com outra estrada Eu vou fazer E vai ser nessa Vai ser agora Ó Iniciou a missão Já foi Será que tem coisa Pra mim aqui dentro Opa A granadinha Dando sopa Beleza Vem na mãe aqui Vem na mãe aqui O pé vinho também Eita que grito Vai ali ó Já corre mano Já corre que eu vou pegar tempo aqui Eu fui no pedaço Eu fui no pedaço Esse aqui não tem nada Agora Agora o que me interessa Tá aqui Time 90 segundos 90 segundos Era isso que eu tava atrás Agora vamos poder se coordenar E o tempo de bolos E vou meter chumbo neles agora Com a nossa chate Vamos de novo Eu vou matar Eu vou matar nada Vem no pedaço Vem no pedaço Vem no pedaço Vem no pedaço Eita mano Lá vem o cara da bomba Se eu conseguisse matar o cara da bomba ali Ele ia estourar aquele cabezinho Beleza estourou mais um Vamos dar uma recarregada Tô sem bala Tô bem no meio da vila Aqui os caras não tão vindo Passando de mim Queria que eles viessem Vem gurizada Fazer uma brincadeira aqui Chega chega Ô Nemesis Salve Nemesis Obrigado pela presença aqui Da nossa vídeo livezinha De Resident Evil 4 Hoje já que zeramos O Resident Evil 4 Vamos de mercenários Não estourando a cabeça Já é um lucro Não tem como você apertar o motor E carregar a arma Não, tem Só que aquela hora Deu acaso De ser bem na hora Que eu não podia ser Eu tenho o comando aqui De recarregar ele Só que deu acaso Que foi bem na hora Que não podia ser Agora é um lucro Sai Lula Mas é que esse ganado Tem políticas a parte Esse ganado Parece o Lula Agora eu vou ter que meter um chumbo Nessa tia aqui Porque ela é meio violenta Agora eu vou fazer o seguinte O cara já ia falar Atrás dele tem De novo Você tá esperando as balas Do peito Acabando pra recarregar Eu tô me atrapalhando aqui Acabou as balas Deu certo ainda Agora vem tia 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 Sabia que não adianta Pra longe Pra lá O outro ali mesmo Me ajudou Tem uma galera Esperando ali embaixo Vamos ver se agora A granada faz O efeito dela Morre tia Olha eu vou ter que partir Pra cima dessa tia Ah não quero levantar A escada ali Vamos ver se é burro Deixa que se escape Tá bom Tem 13 consecutivos Ai eu odeio Quando começa esse barulho Ventil 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 Vamos conseguir desviar Da cabeça Mutante Do espaço ali Ai ali atrás Tem tempo Rapaz Agora eu quero descobrir Vou ter que descer E dar a volta No bagulho Tem alguma coisa Aqui em cima Só erva Opa Erva e granadinho Beleza Bom Já vamos fazer Esse recarregamento De uma vez Aqui Opa Já ia Correr pra morte Cadê o tempo Que eu vou ter Olha aí Rapaz Mais 90 segundos Opa Demos uma Uma upada boa No tempo Agora Voltando Saber de luz em luz Eu tenho Eu tenho uma granadinha Ainda Vou tacar ela É o que digo Vai que tá pre-médico Se não sair Quanta estrela Bom Vamos tentar Se não sair agora Eu também não sei Como é que tá de novo Pegando as balinhas De pistola Tem que levantar Essa tia Aqui Ai Tá vindo outra Não houve ninguém Aqui Tem mais Essa Pra cuidar Levanta Levanta tia Ah Tá vindo Tá acabando Meu tempo Queria recarregar Essa aqui Ah Droga Pô Tem mais uma granada Ali Vamos ver Se essa granadinha Consegui disparar Ela a tempo Atras de mim Atras de mim Tô 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 Ali Corre Agora sim Agora vamos recuperar Vamos agrupar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Recarregar Agora sim Agora dá tempo Agora dá tempo Cinquenta e seis mil Se não deu quatro estrelas Agora não sei Quanto é Ah Quatro estrelas Boa Conseguimos fazer um cenário Quatro estrelas Quem é que eu liberei Eita A ladra de vermelho Está desbloqueada Beleza Vamos ver agora Como é que é Jogar com a Eita Nem sei como é que tá Os números da live Mas todo mundo que passou Eu já agradeço Só por ter passado Um segundinho de atenção Eu já agradeço mesmo Agora vou jogar com a Eita Vamos ver como é que tá Nossos números Estamos treze a zero Beleza Estamos indo Agora Opa A Eita tem uns equipamentos Mais leves Tem granada Tem rifle Vamos ver A Eita Olha Eu vou ir aqui no Na parte do Do castelo Eu tô aqui ó Firme e forte Acabas Valeu Tamo junto amigo Eu as vezes Tô tão focado Que eu esqueço do chat Mas peço desculpas Acabo com todas as ganadas Até antes que chegue o helicóptero Mesmo esquema 4 estrelas Eu desbloqueio O personagem A Eita não tem faca Vamos ver o que ela tem de pistola Tem até MP Suárez Salve amigo Salve Suárez Obrigado pela presença Vou te ter MP na mão aqui Já vou meter uma granadinha Já que tá acumulando Gente Ai, não consegui mirar Não consegui Eu queria mirar naquele cara lá em cima Mas eu não consigo A minha mira voltou Vamos pegar a TMP Vamos recarregar E vamos subir Galera De 3 Bom, 50 segundos Ganada de luz Tá, estão tudo no chão Então vamos queimar vocês A Eita pelo menos A que eu vi Ela tem bastante item Eu consigo fazer Umas boas De uma combinação Com ela aqui Batei uns cortes Bala de rifle Então Você ia saber Onde é que tem esses caras Que você já tava aqui De onde é que eles tão vindo Esse do Do castelo Do castelo Parece mais frenético Que eles não Esse realmente Eles não param de rir mesmo Ó Vamos meter fogo Menos aqui E aqui eu vou na pistolinha Já que eu tenho Um monte de brava Essa coisa Eu já matei De uma vez Sabe parado Com a Aida Aida não é nada mal mesmo Poxa Apesar que ela faz pouco Ponto Eu não conseguia subir Naquela parte Lá ainda Ai meu Deus As minhas garras Apareceram Mole Aida não é nada mal Aida não é nada mal Aida não é nada mal E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Suárez? Obrigado pela força e pela presença. Não repara se eu não estou interagindo muito, é que o bagulho está tenso. Eu vou ter que dar uma circulada para poder matar uns mais longe, pegar mais item, pegar mais tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos correr. Você precisa de um Game Shark, nem me fala para liberar essas paradas aí. Cadê o... Ah, tio, ó. Sério isso? Ah, sai daí, ó. Ah, sei lá, as garras aqui, ele é atentado porque ele dá um ataquezinho que já é ruim de negócio. Ainda mais com a Aida aqui, pô. Ah, me facilitaram, não é? Oh, meu Deus. A TMP, a TMP é muito boa de manter recarregado. Cadê, cadê o carinha que está atinando coisa? Ah, dá, um pouco contra essa doença. Ah, eu circulei pouco com a Aida nessa fase aqui. Será que eu entro naquela porta ali? Olha. Ah, me lasquei. 26 mil, acho que não chega. Eita, chegou o primo do Wolverine, é o primo pobre do Wolverine. Pô, a Aida é triboa, em vários sentidos. Mas, ela parece que faz menos, bem menos ponto que o Leon. Melhor que eu achei que tinha matado bem mais. Mas vou de novo. Agora eu vou decidir que nessa aqui eu vou com a Aida e vou fazer a bagulha a dele. Vamos de novo aqui. Vamos meter bala. A TMP é a minha boa. Não vou, né? Não preciso nem ficar trocando muito. Vou usar a pistolinha. A verdade é a pistol da Aida também, né? Nada mal. Porque a TMP me poupa trabalho, né? TMP é só segurar e meter bala. Mas naquela hora, quando eles começaram a se empilhar... Até o rifle aqui me ajudou bastante. Oh, matei dois com um tiro só? Ah, eu não consigo mirar direito naqueles moléculas. Mata, Napa! Dá um tiro de advertência. Ah, que abobado. Conseguiu acertar no capacete, Aida. Está na frente do cara. Vou meter bala aqui, ó. A vantagem é que eu meto um tiro na perna e já era. Hoje, fofa! Ganhando pela presença, amiga. Sumiu de livezinha. De Resident Evil 4. Eu não sei os outros caminhos que eu tenho. Aqui está fechado. Está bloqueado esse caminho para cá. Então, vamos meter bala para cá. O tiro no peito resolve mais que o tiro na cabeça, hein? Porque o tiro na cabeça pode sair aquele lasco lá, galera. Nojento ali, ó. É esse aí que eu falei. E aqui, esse aqui, eu meto só um tiro na barra, essa barriga dele que já era. Tá, agora o que eu vou fazer? Mata, Napa. Tá, o rifle, claro. Ele não é para tiro de perto. Mas resolve. Resolve. Eu vou levando a pistolinha aqui agora. Venha mais bala. Venha mais tempo. Vamos de TMP aqui. Vamos de granada, né? Vamos de granada para facilitar o serviço. O Giuseppe é na estrada. Salve, amigo. Obrigado pela presença aqui na nossa humilde livezinha. Resident Evil 4 no modo Mercenários. A gente está jogando agora com a Ada, né? Conseguimos fazer... Ah, calma. Conseguimos já fazer uma etapinha com o Leon. Agora, eu estou esperando se lasgarras aqui aparecer. Que ele que é a parte tensa. Olha! Deixa eu esquecer de escapar. Será que o rifle é da conta do... Larga, 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 larga ela, pô. Deixa a mina. Carrega, carrega. Machine gun. Vou meter bala aqui. Vou meter um foguinho aqui. Só para dar uma animada no bagulho. Porque esse cara... Porque esse cara... Dessa vez está ruim de negócio. Acho que não vai dar tempo. Ah, fiz menos ponto que da outra vez. Ah, fala sério. Deve ser para cá. Deve ter alguma coisa para cá para eu pegar de tempo. Ah, não consegui explorar. Afasta. Agora eu já sei que por ali tem bastante coisa. Ah, duas estrelas. Foi uma vergonha. Vamos tentar de novo. Apesar que ali, apesar da Ada ser boa e tudo mais, eu vou tentar ir com o Leon. Porque daí eu vou tentar espalhar, espalhar aquele polvo ali com a shotgun. Vou de pistolinha de início. Depois eu vou meter shotgun. A Ada tem mais recursos. Vamos fazer o teste. Olha que a machine gun faz a diferença, né? Aquela... Aquela TNP dela ali. Apesar que o Leon podia pegar um oitão, né? Ah, killer, não sei das coisas. Agora vai começar a empilhar a gente ali. Tá, agora empilhou. Agora eu posso meter bala. Tá, agora empilhou. Não, eu vou lá, eu vou, eu já vou direto. Ô, Pokenauta, salve. Salve, amigo Pokenauta. Obrigadão pela presença. Eu já vou direto aqui nessa parte. Olha ele. Eu já vou direto nessa parte aqui. Porque eu nunca consegui vir nessa parte. Ah, Leon. Por favor, Leon. Xul, Xul. Já é, já é, já é. E aí, já é. Vamos질. Vamos lá. Onde você... Ah, não! Ah, não! Ah, fala sério! Casa tio! Vou ter que recuperar o Leon, estou ratinhando ratinhando e depois vou deixar ele morrer. Valeu, amo esse modo! Eu também, ele é muito legal, né? Vamos pegar alguém aqui, ah, eu pego aqueles bônus de tempo, né? Vem, gente, vem! Vem, gente, vem! Vem, pessoal, que inconveniências! Fiz uma limpa boa aqui! Beleza, ainda não passei por duas garras! Não! Recarregação! Ah, eu acabei de falar por duas garras, o cara veio! Corre, Leon! Corre, que bicho é bravo! Pula, pula, pula! Ai, não pula! Ai, meu Deus! Que susto! Cheguei a me abaixar aqui e o cara deu risada! Vamos lá que lá tem... Ah, ali eu tenho um pouco! Tem mais um tempinho, senão me falha a memória! Vamos lá, o Leon já fez 19 mil pontos! Agora eu vou ver se consigo acertar aquele planil! Vai ter que ser na... Vai ter que ser na... Na short game mesmo! Ok, nossa, eu mostro aqui, ó! Aquele modo do Kai's, não sei se é isso... Dá medo por causa daquele cara gigante... Aham! Daqui a pouco eu vou jogar aquela fase que tem o gigante da motosserra... Na primeira parte que eu joguei na vila... É as véia da motosserra! Ali quando vai pro gigante fica tenso! Um grandão! Tipo o massacre mesmo da Serra Elétrica, porque ele tem o saco na cabeça! Oota mano... cadê o cara? Não, ele tá meio losgado... Vamo lá, tu tá chegando um avião aí nos 90 segundos... Pode deitar ele aqui no chão. Vamos ver se eu... Eu vou ter que dar uma de brada neles aqui, porque esse cara das boas garras ele é meio tenso aqui. Acho que tá vindo. Beleza, bem certinho. Tá, agora acabou minhas... Acabou minhas granadas. Ah, no final de momento. Olha ele. Vamos ver daqui. Oh, o cara tá ali à frente, pô. Aqui, cagaço. Tá, eu vou ter que usar isso aqui. Corre ali, ó. Sai de trás de mim, garras. Tem que equilibrar aqui, pô. Tá, agora... De repente eu consigo fazer alguma coisa aqui com ele. Mas na hora que ele vier, eu preciso meter... Eu acho que vou ter que usar esse esquema aqui por causa dos outros. Eu acho que vou ter que usar esse esquema aqui por causa dos outros. Ah, eu não sei cozinhar dele. 25... Tá, agora eu vou tentar largar a granadinha pra dele aqui pra ver se resolve. Morreu? Não, não morreu. Descansado. Vamos lá, tá cercado. 5, 4, 3, 1... Bom, tá. Nem vou tentar muito mais. Porque ali eu não ia dar tempo de virar. Acho que só 3 estrelas. Ah, só 3 estrelas. Fala sério. Vou de novo. É que com a ida eu ainda consigo matar esses... Esses caras. Mas eu não consigo subir naquela outra parte. Eu vou tentar com a ida de novo. A ida fez a melhor pontuação. 26. Eu acho que se eu fizer perto de 30 eu consigo. Mas vamos de novo. Essa parte aqui é tensa, rapaz. Eu mesmo fico tenso. Mas agora eu vou... Agora vocês vão ver. Agora eu vou fazer as 4 estrelas e vou liberar mais o personagem. Agora eu vou chegar ali, ó. Vamos começar a empilhar corpos. Só no tiro e matei em 3. Numa vereda aqui eu já matei em 9. Uma atrás do outro. Peraí só uma segundinha. Você sabe o que é amanhã. Eu vou no mesmoato queria desafiador. Você dá uma olhadinha aqui o que a mãe do Arthur está mandando. Ela deve estar atrás de informação do pequeno. Porque o Arthurzinho está meio brocochozinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha e ver o que ele mandou. Ah, ele vai cursando o filhão. Filho, tu está bem? Está sem dor? Então ele está. Ele está bem. Olhando o filmezinho. Beleza, agora sim. A mamãe está respondida. Vamos ver se ela vai mandar alguma coisa. Eu estou cuidando aqui porque ela está dando uma cuidadinha. Eu estou se eliminando. Ele estava com um pouquinho de dor do estômago. Vomitou essa noite. Fez um suco violento. E depois agora tem um pouquinho de dor de cabeça. Mandamos um remedinho. Uma canjinha. Como sempre. Agora ele está melhorzinho. Tem que dar um cuidadinho, né? Cuidadinho. Está melhor agora. Beleza. Vamos de novo aqui com ela. Aida. Deixa eu pegar a TMP. Opa, tem um... Opa, tem um sopão aqui. Deixa eu pegar esse tempo aqui primeiro para garantir. Eu quero tentar fazer aquela parte lá em cima agora. Onde eu consegui ir com o Leon. Mas com a Aida eu não consegui, mano. E a mulher está... Está corrido hoje o serviço da mulher. Então, de repente, hoje a live rende mais um pouquinho. Espero que ele melhore. Obrigado, porque... Ô, Arthur. O Pokenauta está torcendo para te melhorar. Ele falou muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Vamos dar uma conferidinha nos números da live aqui. Só para dar uma conferidinha. Temos três, quatro assistindo. Vai alternando. Obrigado a todo mundo que está aí presente com a gente. E temos 16 a 0. Esperando ainda pelo... Pelo dislike. Daqui a pouco aparece um likezinho e fechamos os 20. Tem a munição, munição e munição. Beleza. Vamos matar essas galera tudo aqui. Vamos matar nada, mano. Vamos pegar. E as greenyards. Dequi a pouco começa a encrespar. Ele está ficando sem espaço. É, mano. Ixi, mano. Nossa, estou sem espaço mesmo. Deixa eu usar... Essa erva aqui. Agora vai. Bom, já que eu ganhei mesmo, né? Vamos eliminar esses bichos de uma vez aqui. Show de bola. Agora vamos... A TMP é mais prática. Então eu vou pegar ela e vou chumocar. Vamos lá, vocês loucos. Aí dá certo o tempo, né? Agora não tem mais espaço. Esquece. Cadê ele que deu os fechistas? Eu tenho que dar uma gastada de bala aqui. Tá, agora eu preciso compensar mais eles ali. A bala de TMP que eu quero. Granada incendiária. Opa, a granada incendiária me ajuda muito. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma deitada nela aqui, ó. E aqui tem quatro. Vou descartar, azar. Porque agora... Agora eu faço como esse aqui, ó. Dez. Olé! Ah, não consigo dar uns olé, pô. Aí, aí, dá. Use esse bagulho. Eu tô gastando meus bagulho e tudo aqui, mas eu quero que esse cara morra. Vou meter a... Será que agora eu consigo... Será que ele vira de costa? Ah, agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não tem nenhuma granada. Agora sim. Vamos coletar aqui uns itenzinhos. E vamos... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Eu vou ver se eu consigo entrar ali assim e já chumar os caras lá naquela porta lá. Porque é a parte mais complicada pra mim. Que é entrar... Passar aqui de início. Quando eu virar aqui, ó. Já tem gente ali. Um Settler. Nossa, quanta manutenção. Aqui tem mais tempo, né? Beleza. Já passei aquela pontuação. Agora vamos pegar o bônus. Poxa, uma hora de criativo pra jogar... Vou puxar uma hora de criativo pra jogar com você. Mas é, o criativo é muito legal. Ah, levanta aí, então. Ah, salta, salta, salta. Ela tá com um Ripple Sniper aqui. Conseguindo errar os tiros, é, bravo. Vamos recuperar a vida aqui. Quem sabe que a vida é curta. Deve vir mais gente agora, né? Aproveitar que eu tô com bônus. Nossa, a mira aqui é horrível. Ah, não consigo mirar. Bem, tio, bem, tio. Nossa, matei dois uma vez só. Agora eu acho que eu consigo, pô. Já tô com... Com 30 mil de... O cara tá na minha frente, pô. Mira direito ainda. Vem, 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 vem. Vem, cabeça. Pô, matei 16 consecutivos com a Eda, rapaz. Qual é o jogo favorito da franquia Resident? Olha, pra mim é o 4 mesmo. O 4 é o que eu mais gosto. Porque ele tem esses modos, né? Diferentões e tudo mais. Então dá pra dar uma brincada bacana. Agora que a vantagem do 4, por exemplo, pros outros, é que o 4 não precisa ir e voltar 150 milhões de vezes pra pegar um itemzinho que ficou lá, perdido lá, não. Tá, mas agora... Vamos tacar fogo nesses bonecos. Vou meter uma TMP aqui na... cabeça de Alien aqui. Mais gente, olha lá. Ah, não deu pra matar. 49 mil, acho que consegui. Aí, 4 estrelas, beleza. 4 estrelas com o Leon, 4 estrelas com a Eda. Quem é que eu liberei? O Krauser. O Krauser é tri ruim. O Krauser. O problema do Krauser é que ele tem... As armas dele são estranhas. Se não me engano, é o arco e flecha e a faquinha. Não sei mais o que. Ó, arco e flecha e granada. Bom, vou jogar uma com o Krauser só pra ver. Essa aqui... Essa aqui é a que veio o carro da Serra Elétrica ou o Pouca e Nauta. Essa aqui é a que veio o caralhinho da Serra Elétrica. Vou dar uma olhada aqui o que o Krauser consegue fazer. Acho que tem que... ter 60k pra ganhar esses 5 estrelas. Olha, deve ser por aí. Apertando o botão 2 pra transformar. Só que assim, eu não sei qual que é o 2. Deve ser o bolinha. Ah, o 3 ataque... Tá, vamos aprendendo. Essa já. O cara já começa o jogo com o barulho da Serra Elétrica que é pouco sacanagem. Eita, mano! Gostei! É muito grande o que é o Flash, rapaz. Tá, pelo menos essa aqui, pelo que eu entendi, tem bastante zona de tempo, né? Ó, aqui tem uma. Mas é bastante zona de tempo, mas deve ser de 30 em 30, né? Que medo dessa voz. Aham, não! Só o barulho do... Ah, fala sério. Ah, que nauzeio! É muito ruim! Ah, eu acho que morri. Ah, morri. Nossa, ah, eu... Olha, na boa. Eu vou... Eu vou pegar... O que é que eu vou pegar? O Leon ou a Ada? O Krauser... Continuar. Ah, vou tentar mais uma vez. Tentar, pelo menos, acabar o tempo com o Krauser. Mas é que ele é muito ruim, cara! Muito ruim! Já conseguimos 4 estrelas com o Leon, 4 estrelas com a Ada. 2 estrelas desbloqueando o funcionário, retomar uma galinha... Ah, o pior que já começa com o barulho da serra elétrica, que é você que é ruim. Ah! 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 Essa é a manha aqui, eu já peguei agora. Do primeiro enfrentamento com o serra elétrica, ali tu... Tu já mete um ataquezinho de braço dele. Olha aí. Ah! 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 O que eu mais gosto de usar são o Hunk e o Krauser. É, pra mim é difícil. a hora que você quiser o Slender pra uma live de terror eu te forneço o link. Opa! Oh, Calvas! Maneiro! De repente eu vou até... Eu até nem sei se vou jogar mais um pouco de... de mercenários depois, mas de repente antes de... de começar o... o código verônico, de repente eu peço esse Slender aí, com ele. O... o... o grandão lá, o esticadão. Deixa eu ver como é que é o esquema aqui. Ah, eu tenho que descer por ali. Tá, é, pelo outro lado eu consigo... eu cato... é por aqui, né? Daí eu desço aqui e daí tem um tempinho aqui mais. Beleza. O tempo tem bastante. O ruim é eu me encordinar pra ficar vivo mesmo. Vou juntando... Olha aqui, já tô... vem dizer, três minutos. A mira do Krause era estranha, ela é mais torta. Mas a conversação agora, nessa fase, que eu tô com... três minutos e meio. 17 a 0, o... o Pogeralta, obrigadão pelo feedback. O ataque do Krause, que legal, né? Da faquinha. Ah, Klaus, é... Olha o Klaus. Ah, Klaus. Beleza. Bom que se apertou, ele tem o especial ainda, né? 18, opa, valeu, Klaus. 18 a 0, pros likes. Ah, joga, 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 joga! Pega, eu tenho que meter um... foi o cara daqui e sai correndo. Tem alguma coisa aqui, bora achar. Opa, mais tempo. Beleza. Ah, esse cara aqui é muito secado. O Boco não precisa ver lá em lugar nenhum, né? Só acertar o cara em algum lugar que deu. Mas a mira do... Ah, certo? A mira do Arc Flash era meio bugada. Mas é... Depois que acostuma, fica legal de jogar com o Arc Flash. O Boco tem bastante tempo, mas olha só que porcaria de pontinhos que eu fiz até agora. 16 mil só. Se fosse no... com o outro, de repente, já tinha mais pontos. Um bônus. Bora subir aqui. Apesar de ser nada é comprido, né? Pena que o Leon não passa nessa parte aqui durante o jogo, né? Seria legal se ele passasse. Vem, tio. Cadê os inimigos? Que garota? Tô com o tempo, pô. Oh, 4 minutos e 12. Se tivesse... Se tivesse mais inimigo, pô. Aí, agora vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, deixa daí. Ah, sério? Pelo menos o Arc Flash não precisa recarregar. Vamos chegar mais perto um pouco pra facilitar a vida do atirador. Tô com a impressão que ele quer me matar. Tô com a impressão que ele quer me matar. assim, ou é todos que tem essas temperadas? Eita, mano. Tá vindo. Vamos com o Serra Elétrica de algum lugar. cara, cadê o Serra Elétrica? Caraca, cadê o Serra Elétrica? Corre, Carlson. Tá bom, senhor. Tem espaço pra enfrentar o Serra Elétrica. Sai, mosquito. Beleza, vamos com o cara. O cara é muito tenso. Esperar o Serra Elétrica é vir aqui em cima de novo. Vem, mano. Vem. Só vem. É o que eu consigo fazer contra o Serra Elétrica. Ah, me larga, me larga. Ah, acredito que o cara me ganhou ainda, pô. Vai na força física do Krauser, né? Tá louco, mano? Minhas miras são muito ruins de arque e flecha aqui. Minha brincadeira de arqueiro verde não tá dando certo. Tem um tempinho dando soco ali aí. Demora pra vir adversário, né? Se eu parar pra olhar assim, esse aqui o cara pega mais tempo mesmo. Conseguem sobreviver mais tempo aqui, mas é mais porque os adversários demoram pra vir. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. O Krauser tá... Eu vou usar essa ervinha e eu posso pegar esse bagulho aqui na boca. Vamos. Pera, na perna, não, mano. Bora, tio, bora aí. O cara explode de novo. O difícil é que eu consegui me... Ah, falei. Ah, de arque, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ali é preciso de mais adversário, pô. Pô, tu sapou. Será que eu... Será que eu fazer 30 mil? 30 mil, 30 mil, sabe? Se eu me manter vivo, eu consigo. Ali é a porta do Santo Atlético, cara. Ah, tô ali. Ah, agora não tem mais espaço. Depois... Deixa quieta essas armas aqui, depois elas vão sumir. Pô, tem um... Um bolinho de tempo por cima. Como é que eu subo desse lado aqui? Não tem escada aqui, pô. Como é que eu subo nesse? Olé. O cara da minha cara errou aqui, olha que eu. Como é que eu subo nessa parte, cara? Tem um tempinho ali, sabe, esperando. Tem mais tempo por aqui, né? Opa, ervinha. Eita, mora. Tem uma ervinha dando soco aqui. Mas eu não vou conseguir usar. Deixa eu usar o Forcehide. Amigão, vou descansar, beleza? Até a próxima. Ó, Suárez. Capaz, tamo junto. Obrigadão pela força aqui. Nossa humilde livezinha. De Resident Evil 4. Hoje jogando no modo Mercenários. Tentando aqui, pelo menos, jogar no modo Mercenários. Cadê os loucos? Alguém é lá em cima. Ó, alguém se explodiu. Por ali, cara, que su... Tô bem... Tô bem descansado aqui. Tô bem descansado, mirando no carro lá em cima. E tem um outro lá, já. Bem na minha frente. Tá, vamos. Tô, mano. Tô, é. Estoura. Estourou. Ai, Krauser. Cadê tu? Aí, show de bola. Abraço, Fernando. Obrigadão, Suárez. Capaz, tamo junto. Obrigado pela força. Nossa humilde livezinha. Vamos brincando. Tem uma recuperação. Pegou uma recuperação aqui. É só a Granada de Luz, para você, grande. Agora vai acabar o tempo. Agora não tem o que fazer. Aquela ali, não sei onde é que tá. 4, 3, 2, 1. Morreu. Tá, já era. 37.600. Joguei a primeira com o Krauser. Será que deu... 4 estrelas? Olha quem diria, rapaz. Falei mal do Krauser. É que nesse cenário, consegui bastante. Albert Wesker. Beleza, vamos ver o que eu consegui fazer com o Wesker. Nemesis, 1257. Cuidado com o Mega. Valeu, Nemesis. Vamos lá agora. Agora vamos encontrar o Wesker. Mandou bem, mandou o Kalbas. Obrigadão, Kalbas. Agora vamos ver o que que o... Depois é o Hank. O Wesker tem umas arminhas poderosas. Parabéns, mandou o Pokken Altar. Obrigadão, Pokken Altar. Pô, temos 4 missões de mercenário. Já habilitamos 4 personagens. Vamos pro quinto. Não sei se tem fase extra, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. O Wesker, vamos ver o que que a gente consegue fazer com o... Liberamos uma fase com cada personagem. O Wesker, ele tem silenciador? Ele tem faquinha? Não. Olha aqui, olha aqui. Rapaz, eu sou o cara da... Sou o cara da Umbrella, rapaz. Porque a minha... O que eu acho que tu é? Lixo. Pô, o Wesker não tô tendo nem tempo de bem que esperar, pô. Tô tomando um ruim atrás do outro. Eita, mano. Acabou a barba. Vou pegar a bala de rifle. Bala de rifle. Bala de rifle, né? Que coisa é matada. Que coisa é matada. Bom, essa aqui, pelo menos, é um time depois, né? Vou tomar uma recuperada aqui. Vou pegar a munição. Só pega a bala de rifle, pô. Não usei o rifle nem uma vez. Também não tem bola reserva pra isso aqui. Tá, vou ter que usar o rifle mesmo, porque não tem mais nada. Tem mais tempo. Tem um caralho aqui. Opa, rapaz. Cadê o cara dele? A Ravit Lancha, daí, que me atirou. Voltei pra onde eu tava de rifle. Tem que ter uma levinha? Não. Uma granada. Ah, morri. Ah, droga, o Esker. As armas do Esker é muito ruim. Acho que tu vai ter que conseguir 5 estrelas nos 4 mapas quando você desbloquear uma arma. Olha, da arma eu já não sei. Eu vou... Não, eu vou tentar de novo com o Esker. Pera aí. Tentar de novo com o Esker aí, porque... Pô, consegui com todos? Não vou conseguir? Justo com o cara da Umbrella? O Big V-Lan? Vamos ver se agora eu consigo mesmo me manter vivo por mais tempinho. Eu já vou de rifle, porque a pistolinha vem depois. Eu já vou de rifle, porque o Esker tem uma vez. Eu já vou de rifle, porque o Esker tem uma vez que eu não tenho bala reserva ainda. Ah, beleza. Tem 13, um atrás do outro. Enquanto eu tiver munição, tá legal. Tem um baluzito na mão aqui, ó. Não gostei do Esker no Resident Evil 4, não. Ele é bem uizinho mesmo. Eu também não curti. Olha ali, rapaz. Tinha um cara atrás de mim. Tem que dibrar eles, tudo. Pegar munição. Olha aí, rapaz. Dá uma bola. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Beleza, vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui. Pegar uma pistolinha. Mas... Isso, era isso que eu queria. Vamos ali, rapaz. Já tem um... Não dá pra me ver. Vou pegar o rifle. Eu já vou recarregar o rifle. Nossa, matei uns quantos. Bom que agora eu consegui empilhar uns quantos num tiro só. Ai, Jesus. Vamos lá, Esker. Trata de achar um tempo, Esker. Tá só me dando ruim. Deve dar um tiro na cabeça com a pistola. Ah, vai acabar o tempo. Será que tem um tempinho aqui sim? Podia ter, né? Joga, não tem nada aqui. Ah, me lasquei. Ah, isso aqui já era. Eu não achei muito lugar que tenha tempo pra chegar. Eu preciso de tempo. Tá, já era. Vou tentar de novo. Eu vou tentar... Bom... Eu vou tentar com o Esker de novo. Só porque até agora eu consegui um cenário por personagem. Então eu vou de novo. Ó, ele merece... Parece um padre com essa... Ele ficou o visual de... Padre Quevedo da vida ali. Mas eu vou ir com o Esker. Já que ele tá liberado pra essa aqui. Vamos pra... Ó, a pontuação maior por enquanto foi do Leon. Depois da Ada. Depois do Krauser. Vamos... Vamos no cenário aqui. Três estrelas. Vamos lá, Esker. Conto contigo de novo. Primeira coisa, eu vou pegar a... Um fuzil sniper. Ah, droga. Isso aí é um lugar diferente. Tá, agora o que eu vou fazer... Eu vou pegar... Essa aqui, pelo menos, por enquanto. Aqui, pá. Tá, opa. Tem um cara aqui do meu lado. Ah, por acaso eu desviei. Eu não desviei por querer. Pô, matei 11 caras na vereda só com a... Só com a Magdon. Só que eu não tenho mais uma bala reserva. Pô, eu vou ter que trabalhar um monte na... Trabalhar na base do... Da granada também, por quê? Ah, sério? De novo. Ah, errei o tiro, não acredito. Pulei a cabeça do cara, tá bom. Já é o resultado de todos os tipos. Já é o resultado positivo. Olha o resultado do cara. O cara tá conseguindo... Estourar a cabeça do louco é uma coisa positiva. Bom. Agora tem que dar um jeito. Tem tempo pra cá, né? Ah! 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 A gente atirando em mim. Eu não sei da onde. Vamos... Tirei na perna e já resolveu. Beleza. Podia ter colocado o Luiz Serra. Pois era, o Luiz do Resident Evil 3. Seria uma boa adição pros mercenários aqui do... Mercenários do Resident Evil 4. Ah, aqui eu não tenho mais espaço, mas daí eu combino as ervinhas. Já uso. Já... Já equipe o Sticky também. Ah! 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 Eu acho que o cara não conseguiu mirar rapidinho. O ruim é que o cara não consegue mirar rapidinho. Tá. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Vamos respirar. Vamos pegar um Face Guide. Vamos largar uma grada de luz. Ah! Vamos colocar... Vamos colocar... O que é esse ataque que ele faz? Crush, crush. Nossa, é o... É o Punch do Saitama. Vamos pegar esse aqui e já vamos recarregar aqui a história ali. Vou. Um, três. Nossa, tem bastante munição aqui. Vou colocar uns 50 e poucos segundos ainda. Vamos ver. Vamos ver... Aqui acho que não tem nada, né? Se tiver uma ervinha, já é uma erva... Acho que nem cabe uma erva, mas... Fala de Magnum. Isso eu sei o que eu preciso. Bom, eu vou... Eu vou despachar... Ah, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Eu consigo equipar essas últimas duas balas, né? Isso. Agora eu pego essas aqui e equivo elas também. Puxou lá. Agora eu vou pra cima. Preciso de mais tempo. Preciso de tempo por aqui. Tá, eu consigo de tempo ali. Ah, bom. Noga. Valeu tempo. Vai, Lasker. Ah, consegui. Ah, consegui. Ah, eu tenho seis. Ah, agora... Agora o ruim é que é assim, ó. Agora não tem mais tempo. Dez. Ah, eu tenho tempo lá em cima. Ah, cinco. Quatro. Ah, tenta segundos. Tem um tempinho extra ali, só que o ruim é que eu não sei como é que eu chego lá. Vai galera, tem uma c******, tem uma c******, tem uma c******. O que é isso? O que é isso? Ah, me lasquei Beleza, já saiu coisinha aqui, vou manter vivo um pouco Fim da missão, 37.200, será que dá 4 estrelas? Ah, 4 estrelas com o Esker, rapaz Não faz isso, a gasolina tá caro, nem me fala, rapaz Beleza, o agente Han, que está de volta, os mercenários sem data Acho que é isso, conseguimos as 4 estrelas, será que tem mais alguma coisa? Dá mais alguma mensagem Eu vou jogar uma vez com o Rank Vamos dar uma olhadinha no Rank Eu vou jogar nessa aqui que dá bastante tempo Ver se o Rank me habilita alguma coisa Eu acho que pra ter alguma coisa extra O Pokémon falou que tem que ter 5 estrelas, né Vamos ver se ele vai dar alguma mensagem diferente agora Mate para obter mais pontos Consiga 5 estrelas em todos os níveis Desbloqueie um novo secreto Tá, então agora tem que fazer 5 estrelas Nos níveis que eu fiz 4 Pra poder habilitar Pra poder habilitar um nível extra Ah, já tô ouvindo Já tô ouvindo Serra Elétrica Tchau pra mim Tchau pra mim Serra Elétrica Não tem conversa Ó a risadinha Tá bom, eu vou de novo Porque assim foi muito rápida Apesar que o Krauser tem escape pra ele O Krauser vira monstro e... Mas o Krauser Foi o que eu fiz menos pontos no final das contas Então vamos tentar... Agora tá Eu acho que é possível Acho que é impossível fazer 5 estrelas com o Rank nessa coisa aqui Eu vou passar a fase toda fugindo dele Eu ia falar que ia passar a fase toda fugindo dele Mas não vou nem conseguir Foge! Foge, Anki! Alô? Eu não sei nem cadê ele, cara Mas não quero nem saber Esse cara é muito louco Pô, já tô com 3 minutos e 46 minutos Porque eu tô... Os minutos que tá aparecendo Eu tô só fugindo Eu não tenho nem ter, cara Eu tô louco que medo de escadas aí, né O Rank não consegue fazer nada com ele, pô Agora eu tô conseguindo Vou chegar lá naquele... Aquele tempinho extra Ali o cara, mano! Sai daqui! Sai daqui, pô! Ainda tô com um filme forte aqui Da geladeira pra abastecer Calma, tranquilo, tamo junto aí, né Eu tô louco de medo desse cara Da... Da serra elétrica Porque o Rank não pode fazer nada com ele, pô Tenho 4 minutos e meio Pra matar o que der desse pessoal aqui Ah, tá vindo serra elétrica lá, cara Tá vindo, cara Vai ver�, cara Tá vindo a janela Vamos lá... Tá vindo lá Tá vindo lá A outra que eu torna melhor Ah, relasca Ah... Pô, ela não dá descansa, mano Eu vou tentar largar uma granada em cima dele, oh nozeira, salve salve, oh nozeira, obrigado pela presença amigo, estamos aqui nos mercados, oh o cara me deu a volta, me lasquei, eu vou pegar aqui a granada e vou tocar na cara dele, porque ele vai pular agora em cima de mim, vem mano, vem, 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 vem. Cara, vem, 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 vem. Ah, foi. Ah, achei que eu ia morrer. 3 minutos, 48 minutos, eu não consigo nem cuidar pra sentar o cara. Vou pegar a granada aqui, que é o que eu consigo fazer por enquanto. O cara morreu, eu não acredito, chupa o mundo, agora vai. Agora sim a Serra Elétrica tem jogo. Agora tem jogo, quer dizer, era pra ter. Agora eu tenho 4 minutos e pouco aqui pra poder matar os caras. Da a epicuríduos! Ok. Ok. Oota! Eu tô até com medo, será que vou comer um queijo gorgonzola demais, né? Tá cagando, já comi a 100 gramas. Pô, queijo gorgonzola eu ainda não comi. Deve ser bom, é aquele mofado, né? Tem queijo mofado, o cara paga que eu tô comendo mofado. Ah, Henk! Ah, Henk, mira! Ah, não, não, não. 17 consecutivas, vamos lá. Ah, não, lá veio o nosso amigo. Ah, lá veio o louco. Caramba, você daqui? Ah, vai do lado também, ó. Sai pra lá, rapaz. Não quero distância de esquerda aqui. Cadê o Serra Elétrica? Caramba, eu não tenho mais granada, me lasquei. Foge, Henk! Jogo 31 mil. 31 mil não dá essa pestrela nem aqui na China, tem que pegar uns 60 mil. Mas como é que eu vou pegar 60 mil se o cara tá chegando? Cheguei, Pedro Miner! Salve, Pedro Miner! Deixa eu ver o que o carro tá dando aqui, ó. Ele é bem amargo, com suco de cevada. Fica muito bom, tanto. Ferra rua, que é muito bom. Ferra rua. A gente tem que lekker. Mais 45 minutos. Eu to louco pra uma granada aqui, os caras daqui 30 segundos, então eu to louco pra fugir. Grande Pedro Marder, Pedro Marder aqui sempre dando uma forcinha nas nossas multi-livezinhas. Sai daqui cara. Eu to arrumando tempo atrás de tempo, o problema é que eu não tenho tempo pra matar esse cara. Droga. Ah, acorda Hank. Tá, agora pra ver os barulhos dar certo pro menor, vamos fazer o seguinte cara, pra esperar ele vir aqui, vou chumbar ele um pouco pra descer o avião. Eita mano, nem peço quase aqui. Vai, que beleza, mano! Será que eu atirando a distância? Preciso fazer alguma coisa, né? Tá vendo, tá vendo uma passada em retorno. Ateira, perdido! Ateira! 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 Eita, mano! Tô meio ruim aqui! Mas agora... Ah, perdido! Tô mega cercado! Tá, deixa eu... Deixa eu usar um first aid, respirar um pouquinho... Retro, tô programando um novo jogo chamado Spoil! Eu comprei, ele tá aí, tô pensando em gravar o jogo de evoluções, você pode criar o bicho que quiser! Oh, que legal! Dá uma olhadinha, o pessoal do Criar Soares não vai curtir muito! Só o pessoal da Teoria da Evolução! Ah, vai me matar, cara? Sai daqui! Aqui! Mas deve ser mal! Como é que... É pessoa? É sede mitológico? O que que dá pra fazer? Dá uma pista do jogo aí, Pedro! Que legal! É muito fácil! Um de republican! Tô com 44 mil! O Hulk, eu perco muito tempo fugindo daquele gigante. Deve ter que estar matando os outros, e eu tô fugindo! Eu acho que aqui dentro tem... Ah, droga, vamos seguir. Tinha tempo, eu acho, aqui. Nossa, o X já tá frouxo, coitado, aqui. Quatro estrelas. Ah, aqui. Foi bem, foi bem. O problema é que a gente tem que fazer cinco estrelas. Cinco estrelas é difícil. Bom, deixa eu ver, tentar um outro diferente aqui. Ah, ainda tem o rifle. Bom, o Wesker também tem. Mas ele tem pouca bala, né? Eu vou tentar com a Ada nesse cenário pra ver. Ó, já tá no seu face, Slender, de Eight Pages. Opa, oh, ele falou Slender. Ô, calma, obrigado pela força, depois eu vou dar uma conferida sim. Valeu. Ah, fiz a melhor pontuação agora, 58.600. O ruim é matar aquele louco da motosserra, cara. Ele é muito toscão. Filho, tu tá bem? Tá bem mesmo? Tá com o doze de cabeça? Um pouquinho? Pera aí. Quer um remedinho? Quer uma sopinha? Sopinha? Tá. Pessoal, um minutinho e meio eu já retorno. Só vou dar uma sopinha pra tutela. Bem, 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 minutinho. Tchau. 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 Salve todo mundo que tá na live. Salve Pedro, salve Cabas. Agora sim. Conversa com o pessoal aí, manda um salve pra eles. Salve todo mundo que tá na live. Salve Cabas, salve Pedro, salve Nemesis. Nemesis, eu só tô meio ruim da barriga dele, meu pai foi fazer uma sopa pra mim. Vai. Como que eu saio daqui? Como que faz a mirinha aqui? Ah, não sei, será? Ah, não sei. Eu já volto pra assumir o posto pessoal, só tô esquentando um caldinho pra ele. Pra ele ficar melhorzinho. Vai tentar, essa aí é difícil. Eu quero saber qual que é a tira. Tu mira no R2 e atira no X. Tá. Ah, aqui esse cara do motocer, ele é desgabrado. Bota não. Tá morto. Bota aí continuar não. Bota isso. Continuar não. E bota yes. Vamos botar uma outra fase no mercenário, que aquela ali é muito difícil. Enquanto tá esquentando ali, tu dá uma treinadinha pra gente. Bota iniciar o jogo. Escolhe um personagem aí, tem os cinco pra te escolher, pra te escolher qualquer um deles. Aí tu vai botando pro lado e aparece as armas que eles têm. Ah, só porque esse aqui é o mais legal também. Não, mas é bom o arco e flecha, só o ruim é... Ela tá com cangadeira, não, ele tá com dorzinho de barriga mesmo, ele deu uma vomitada. Ó, essa aqui é a vila, aqui é o castelo, aqui é aquela onde tu tava e aqui é uma esparteira finalzinha. Qual que é mais fácil? A da vila. Ela tem serra métrica também, mas tem as mulheres serra métricas. Essa aqui? Sim, então aqui... Tá. Um forastero! Um forastero! Ah, eu to apertando pra tirar a câmera aqui, mas não vai Tá jogando analógico Cuidado, tem que ir pegando bala e ir pegando os amarelinhos pra dar tempo Existiu? Vai lá Gurizada, é difícil pra ti né, tomar teu caldinho ali Obrigado por ocupar aqui Gurizada Valeu Gurizada Agora vamos de novo Estão me ouvindo direitinho? Tá, foi só dar mais um pedinho no áudio Agora vamos ver, a Aida Tô com a Aida na vila Beleza Vamos a Aida Eu não sei a quanta zona é isso aqui Vou pegar esse caldinho pra dar força pra Aida aqui Tô com a Aida Um forastero Um forastero Ah, é Já tem um pente de bala com esses nulos aqui Pai Tia tá espiando, é feio espiar hein Tia Deve ter espiar hein tia Vou de poquito em poquito Fazer picadinho Vou entrar aqui agora porque eu lembro que aqui tem o tempinho né É É Agora tem o bônus do tempo É Ela não tem Ela não tem faquinha né Tá Agora vamos dar um strike aqui de Ah Fala sério A gente tira ali pô Ah Aida Bom Eu que fui burro né Vamos combinar Vamos de novo Eu vou continuar esse aqui Pra ver que de repente Aida consegue um resultado melhor do que eu consegui com o Leon O Leon Vamos de novo, vamos de novo Aida agora pelo menos eu começando desde o início eu sei pra onde... Tá, já tô aqui É difícil arrumar 5 estrelas hein Tem alguma coisa nessa casa aqui Uma forasteira Uma forasteira Uma forasteira Ah Ah, tá cortando sua cabela Ah tá, agora sim Ah, valeu Cavaz Esqueci de arrumar a câmera Eu sempre esqueci de arrumar a câmera Que não tem as nossas trocas de funcionário aqui Vamos lá, se eu conseguir mirar rapidinho esse fuzil me ajuda E essa E essa Mordes consecutivos é mais rápido que ele Tiro na cabeça Tiro na cabeça nem sempre é a melhor opção mas... Por causa das plagas que fica saindo as vezes Por causa das plagas que fica saindo as vezes Por causa das plagas que eu não sei Então, esta na cabeça Ascensão elétricas Você pode escolher, mas não pode se escondir. Agora o que eu vou fazer é meter uma chumbada aqui em cada um, agora acabou minha bala de fuzil, agora eu tenho que gastar o... Nossa senhora, rapaz, tá terminando minhas balas todas, eu não dou conta desses velhos. Agora eu vou ter que ir lá buscar tempo, eu só não lembro o dia que eu tenho mais tempo, eu vou ter que ir lá buscar. Ah, tem que pegar essas miras tudo aqui? Ah, sério? Ah, me larga, tia! Tá, lá atrás eu sei que eu tenho um segundinho pra pegar ainda. Eu não lembro se eu já peguei aquilo da casa, acho que eu já peguei. Ah, não tem mais bala de rifle? Não, pronto. Então vamos pegar o... Onde é que pode ter mais tempo? Ó, envia seu endereço pra mim no Face, pra quando chegar a nova remessa de caneca eu envia uma pra você. Opa! Pode crer, Cabas. Mas eu vou te mandar sim, brigadão. Eita, mano, agora me lascou. Eita, mano, agora me lascou. É, eu não lembro se tem mais algum tempo pra pegar aqui. Porque tá acabando o meu tempo. Ô, Mega Gameplay, salve! Ah, a não ser que você não goste de café. Tá louco, não goste de café. Café é vida. Café é vida. Eu sei que... Eu sei que café não começa um dia. Ha, ha, ha. Rapaz, caba. Ah, mano. Ah, eu não lembro se eu já passei por aqui. Acho que já. Ah, onde é que tem mais tempo? Acho que só tem esses três pontos de tempo? Será que lá por trás da casa tem mais algum? Só tem mais 30 segundos? Aguinho do Calicoto! Ah, aqui não tem? Marlinha vermelha só aqui. Droga, eu gosto muito de café. Tá louco, Café? Tendo café... Tendo café pra... Ah, me lasquei. Tendo café pra mim eu tenho dia. O que faltava nesse mapa... Ah, agora fui. Agora eu fui pro saco. Tchau. Bem feito. Não consegui nem resistir. Faltou só um segundinho ali. Faltou sete segundos. Mas eu vou de novo com a Ada. Porque eu vou terminar os segundos ali. Eu devia ter fugido o suficiente. Mas tem muito pouco tempo pra eu pegar aqui. Eu vou dar uma vasculhada nas outras... Acho que aqui só tem uma casa, pô. Tem aquela... Tem essa casa aqui. Ali tem um... Um baúzinho. Aqui tem uma granadinha esperta. Lá embaixo tem alguma coisa? Me falta o telco. Praticamente eu tenho que decorar essa vila. Não, mas é verdade. Eu não lembro. Pior que a igreja não dá pra entrar, né? Não. Aqui atrás também não tem nada, né? Tem que ter uma granada insediária só. Não. Será que aqui dentro tem algum tempo? Ali eu sei que tem. Aqui tem tempinhos. Olha aí. Eu quero descobrir mais um ponto de tempo que eu não sabia. Beleza. 21 a 1. Opa! Valeu Carlos pelo feedback. Já tinha até me esquecido de atualizar os números do canal. Briga não mesmo. Estamos com 21 likes. Estamos grandes então. Só tá faltando um dislikezinho. Pegamos mais um tempinho. Agora vamos pegar um bônus. Opa! 22 a 0. Esse mod de jogo é só sobrevivência? Sim, ele tem que sobreviver. E fazer os pontinhos no caso. Ele é pra habilitar umas gameplays diferentes. Gameplay diferente é bom, né? Mas uma jogabilidade diferente. Então a gente vai fazendo... Daí eu tenho que fazer as missões. Eu já consegui fazer quatro... As quatro missões com quatro estrelas. Daí eu liberei os cinco personagens. Só que ainda dá pra habilitar um outro cenário extra. Eu tenho que fazer tudo com cinco estrelas. Esse aqui no final é mais complicado. Mentee! Tem uma tiazinha ali. Opa, ouço barulhos Que eu não queria estar ouvindo Tá, agora Acabou os rifles Vou falar de rifle Vou dar uma fugidinha A base Mas é só É só pra poder me ajeitar aqui Nossa senhora Ainda bem que o tiro de rifle é bom Levanta, levanta Corrida, corrida Escapei, escapei das mulheres Rapaz do céu O que eu não gosto desse jogo é a mira Não dou conta de mirar em nada Nem me fala Estou tomando um ruim aqui Ainda se salvou nos últimos Eita, que susto Vamos levar, vamos virar Vou fazer o recurso aqui do segundo andar Que é o missal Tá, o rifle Eu tenho 5 balas Vou meter bala Já que eu tenho Vou pegar o Ainda tem alguma granada de luz Beleza Tem de luz Tem de fogo Vamos meter fogo Nesse jogo Pegar os gritinho A granada de luz Resolve mais com a cabeça De alien Ali E eu vou matar aquele tiozinho na porta E na pistola Agora vamos de Rickon de novo Mas Rickon é só nas motosserras Motosserra Calma, já foi Tem um cabeça de alien ali Vamos recarregar e vamos Agora Agora é pegar esses itens Tudo aqui Ah mano, tem outra motosserra aqui pra essa unha Traz a atingir assim Traz a atingir assim Ah, ela vem atirar 40 segundos restantes Eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar mesmo Bom, vou meter bala aqui Meio dos caras Não tem muito o que fazer Essa aqui eu acho que é muito difícil Conseguir meter 5 estrelas Eu acho que não tem mais Ah, não tinha Ah, agora eu vou meter mais Ah, já é Só não posso morrer 53 mil Tá bom, 53 vai dar 4 estrelas Eu acho que não vai rolar, né Não, não vai rolar Tá, 5 estrelas Eu acho que vai ser bem difícil de fazer dos mercenários Então o que eu vou fazer Saúde, filho Show, agora sim Estamos começando aqui a nossa livezinha Deixa eu dar uma organizada aqui nas redes sociais Enquanto o jogo correga Deixar o chat O canal de áudio da live stream do Discord tá aberto Vou largar o link Caso alguém queira entrar E era isso Beleza Agora vamos lá Vamos jogar o joguinho E vamos ver o que acontece Tá, cabe com os ganados Assistir o helicóptero mais pontos Tem que fazer 5 estrelas A visão do Krause era estranha A visão do Krause era estranha Chega de jantar Falei Oh, de jantar Um forastero Um forastero Ah, droga de mania Ah, droga de mania Ah, droga de mania Mira Falei 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 A A O C R A A L A I A L A M A E F A C A de Matar O Crauser, levanta, levanta Crauser Ah, pera aí, volta, volta, volta Crauser, veio a Flash Não é que deve ser acertar a flecha no machadinho, eu só não tomo dano. Doze, doze na sequência. Ah, droga, não bota não. Acabou minhas flechas. Pessoal, eu tenho que matar. Ah, errei o cheeser. Ah, vai acabar o tempo, droga. Vou ter que correr atrás de tempo. Ah, droga. Mete o chute. Corre, Krauser. Corre, Krauser. Aqui tem tempo, se não me engano. Aqui dentro dessa casinha. Ah, moleque. 30 segundos, já é alguma coisa. Aqui dentro dessa casa tem mais tempo. Corre, Krauser. Onde é que tá vindo essa tia do... Tá, agora eu vou pegar um boninhos. Onde é que tá vindo a tia? Eu precisava carregar a minha... Descarregar o meu braço. Estoura ela, não. Estoura ela, estoura ela, droga. Estoura ela, droga. Estoura ela. Aí, beleza, deu tempo. Que susto. Beleza, achei que ia tomar um ruim ali, mas deu tempo. Aqui nessa casinha acho que tem alguma coisa. Aqui tá fechado. Opa, tem tempo aqui atrás. Ah, não acredito que tinha uma... Uma serra elétrica na minha frente. Droga. Tá, vamos de novo. Não acredito que tinha. Eu tava indo bem. Krauser é difícil de pontuar. Mas quando vem a serra elétrica, pelo menos eu consigo virar um monstro e dar um... Um tackle, né? Um bagulho do tipo assim. Ah, tá, tá. Falou demais. Um farasteiro! Eu não esqueci. É o Bolinha. O Bolinha ativa o braço e o X ataca, né? Beleza. Vamos partir pra cima dos caras aqui agora. Preciso de gente pra matar. Corredor. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos catar mais tempo de cara. Calma, você já tá vendo todo o bagulho aqui. Um forasteiro! Vamos colocar. Um forasteiro! Vou catando os tempos primeiro. E depois eu não preciso fazer essa função de novo. Vou catar todo o tempo possível que eu puder. Eu não lembro quanto que é o máximo que eu consigo ter. Ah, me acertou a machadada ainda, sério. Mete a faca! Ô Danilo Gamer, salve! Familiar, tamo junto! Ô Danilo! Valeu a força! Nosso humilde livezinho aqui de Resident Evil 4. Tá jogando a fase dos mercenários pra poder tentar liberar um estágio extra. Sr. Sr. M, salve! E aí, Sr. M! Valeu a presença, amigo! Tamo junto, Sr. M! Tô na correria aqui com o Krauser. Tô catando todo o tempo possível antes de começar a me organizar nas matanças aqui. Eu já tô com quatro minutos e meio, porque daí depois eu não preciso correr. E o Krauser é assim, é uma, duas flechadas e eu consigo. Ah, sério tio? Eu odeio esses bonequinhos que saem da cabeça dos outros. Mas assim que sair eu já... Já finalizo. Calma! Salve Slender! Ô! Calma! Me traumatizou aquele dia, rapaz? Eu vou de Robin Hood agora, o Krauser! Valeu a presença, gurizada! Enquanto isso, eu vou aqui na fase dos mercenários. Tô jogando pro Krauser. Tô tentando fazer cinco estrelas pra poder liberar um cenário extra. Ah, lá vem a Serra Elétrica, tá. A Serra Elétrica eu quero empilhar as duas juntas. Porque daí eu consigo dar um ataque só e eu mato as duas. Eu tô com o Krauser, ele tem o braço monstruoso dele. Então quando elas vêm, que assim eu consigo fuzilar elas e dar um teco da vida. Aquele dia foi ontem. Até que tá querendo esquecer. Não, nem me fala. Opa! Aquele dia de ontem ali é um dia pra ser esquecido na história. Não, brincadeira. Foi bem legal mesmo. A jogatina foi bem legal. Deu pra brincar bastante. Morre, bicho! O Griteto que é legal, né? A gente vai derrubando e eles vão só no Griteto. Tem uns ganado aqui que parecem o Lula. Tá sem o dedo. É barbudo mesmo. Ah, morreu. Pera, agora eu posso descer. Desce, Krauser! Desce! Nossa! Deixa eu pegar essas... Vou pegar tudo que eu tenho aqui. Estoura eles Vai lá, Krauser, ganha um tempinho agora Ah, sério que agora que eu Agora que eu precisava, não tenho mais Meu braço mágico Sobe, Krauser, sobe, sobe, Bull Olha, Pedro, você não joga, eu tenho vontade de jogar Ah, não, mas aqui de Winter Slender, ele é bacana mesmo Só que ele é Ele é meio tenso, né, ainda mais pra mim que joguei a primeira vez, só Beleza, matei uns quantos, só naquele tirinho Onde é que eu tô aqui agora, eu tenho 3 minutos e pouco Ó, o cara não me viu Foi, outro Vou correr aqui Tá, show, agora se vier o bichinho eu meto bala ali Vem, 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 BOOM Errou, não acredito Agora eu vou ter que meter bala nessas tias aqui até elas morrer Pode que eu morrer aqui na Danger, pai Ah, ah, isso hoje é o meu bar Sai, né, tia Sai, né, tia Essas tias aqui da motosserra Elas não me deixam nem ler os comentários, pô Bom, vou ver se gravam hoje Mandou o cabelo Vai lá, mas tem que gravar assim umas 3 da manhã, né Pra valer o susto Foi mais uma Beleza, já tô com o braço carregado Agora a próxima Próxima leva de motosserro Já tô preparado também O Krause, ele tem o braço mágico dele ali Ah, sério, tio? Sai daqui? Tá, um Esses bichos que saem da cabeça Eles são tensos Porque é ruim de eu acertar a mira neles, né Então vamos lá Tô com o braço preparado aqui Quando vier as motosserras eu tô pronto Foi, tio Ali a motosserra Vem, 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 vem Ó, uma já foi A outra tá ali, tá Vamos correr, corre, tio Corre, Krauser Corre, Krauser Deixa na mão, tio Corre Opa Tem uma Temos uma coisa que explode aqui Tá valendo Tem item aqui dentro da casa Pô, vamos correr, claro que não Eu não sei de onde é que tá vindo o barulho Pô, não sei se ela tá vindo da porta ou da janela Ah, não tem espaço mais Tá, fica aí, então Ela tá ali, ó Corre, tio Cinquenta Eu tô com Olé Tô com cinquenta e poucos mil já de De pontos E tem um tempo Tem um minuto ainda pra Pra matar a gente Eu tô tentando fazer seis estrelas Cinco estrelas, quer dizer Que daí habilita um cenário extra Tá, já tô com o braço carregado Se vier a tia da motosserra aqui Eu já meto o Broca Ah, deixa eu largar a granadinha de luz Aqui só pra garantir Ô, taxeador Salve, amigo Beleza Estourei Estourei mais uma tiazinha do Da motosserra Agora Agora eu vou nas flechas aqui mesmo Porque eu não tenho muito Ah, não, tem uma granadinha Boa Joga o modo normal, né Agora eu tô jogando os mercenários Porque eu quero chegar nas cinco estrelas Meu amigo Ataco o cenhador Cadê, cadê? Tem mais gente aqui? Tem mais gente? Droga Cinco Quatro Três Dois Um Deu Sessenta e um mil Sessenta e quatro mil Será que dá cinco estrelas? Aí, cinco estrelas Consegui cinco estrelas Primeiro cenário que eu consigo Beleza Agora vamos pro segundo cenário Canal sexta-feira Sábado, canal sexta-feira Tá atrasado Entre o dia era ontem Hoje o canal é um sábado Brincadeira Valeu, amigo Canal sexta-feira O Ataco o cenhador O Calvus Todo mundo tá acompanhando aí Lembrando Quem quiser dar aquela acompanhada Pela Twitch Eu também agradeço Estamos com o canal na Twitch A live simultânea É o mesmo É twitch.com Barra Retroguêsbr 3.0 É o mesmo link do YouTube Mas é lá na Twitch Ó Se tu der cinco estrelas Com todos os personagens Em todos os modos Tu ganha uma pistola Com condição infinita É Eu sei que nos meus cenários Se eu cravar cinco estrelas Eu consigo Eu consigo um cenário extra É a informação que eu tinha Nós vamos dar uma olhadinha Estamos com quatro likes E um dislike Obrigado a todo mundo Que tá dando like e dislike Não tem ruim Tamo junto aí Agora o Krauser O Krauser Ele me Eu não gosto muito Da função dele Porque ele tem pouco espaço No coisa Mas esse braço dele Ajuda Quando vem aqueles Lasgarras E aqueles monstros difícil Voltou o Sr. M Voltou Valeu Valeu O Sr. M Fuzilar esses loucos aqui Os monge do Illuminati Metendo bala aqui Eu ia falar metendo bala Mas é Metendo flash Tem um carinha lá em cima Mas aquele lá Pra não sentar Isso é difícil Rapaz Nem vou tentar Beleza Vou meter bronca aqui Deixa eu ver Olha Primeira coisa Tem que pegar um tempo Porque os tempos aqui São meio limitados Ah sério tio Eu odeio esses bonecos Olé Voltei Não Não é É uma pistola É uma pistola infinita Eu achei que era um cenário extra Eu já zerei umas 50 vezes Resident Evil 4 Eu zerei algumas né Mas Ao ponto de botar 5 estrelas Nos mercenários Não Beleza Vamos quebrar aqui Pegar os tempos aqui Daqui a pouco vem aquele Losgarras Vasgarras Será que é o nome Aquele que grita E tem a máscara de ferro Mas daí com ele Eu aumento só o braço Do Krauser É bem minha pele Essa que é a vantagem De jogar com o Krauser Ah É o sistema de flechinha Também aqui Ele é ruim de mirar Às vezes Mas às vezes É o hit né Lord Sadler Ah sério tio Para de desviar 13 14 Será que eu consigo meter 15 consecutiva Morre 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 15 Seis consecutivas, né, rapaz? Vamos ver quantos eu consigo cravar consecutivos, mas... Ah, chegou a Lasgarras. Era esse que eu queria. Era tudo mesmo que eu queria, Lasgarras. Eu já peguei o Krozer por causa de ti. Vinte mortes consecutivas. Será que eu consigo cravar mais uma aqui? Eu tenho que correr atrás de tempo agora. Deixa eu fazer um esqueminha. Eu tô com uma granadinha na mão aqui, ó. Oh, Ghost 2578. Ele é tipo um gavião arqueiro. Ele é tenso aqui. Só que agora eu vou ter que começar a correr atrás de tempo. Tem que correr atrás de tempo porque tá acabando. Deixa eu ver. Acho que aqui em cima tem um esqueminha de tempo, né? Olha. Noventa segundos? Beleza. Já ajuda. Vai, mano. Ah, é difícil de mirar. Aí, beleza. Vamos catando tudo que aí tem agora. O que eu tô precisando é frecha. E agora que eu já tenho o braço... O braço massa aqui. Quando vier o Lasgarras, eu consigo pegar ele num hit só. Olha. Tem gente aqui? Tá. Tá acabando meu tempo. Um minuto. Vão faltar uns cinquenta segundos e eu vou sair correndo. Lá pra aquela outra parte. E daí eu sei que lá em cima tem bastante tempo pra eu pegar. Morre, tio. Será que custa demais esses caras morrerem? Acho que não custa, né? Beleza. Corre atrás do outro. Beleza. Vamos ver. Ó. Vou ver o canal lá, o visual novo. Opa. Corre, mano. Olé. Vamos mudar um... Vou voltar aqui. Pera aí. Deixa eu fazer um esquema aqui. Ah, não tem gra... Ah, tem uma grava incendiária, né? Vou meter bala nele. É o Ghost. Vai jogar com o Hank. Primeiro eu vou jogar com o Krauser. O Ghost mandou na Twitch. Valeu, Ghost. Vou jogar na Twitch. Ah, vou jogar com o Krauser. Porque ele eu garanto que eu ganho daqueles vilão monstro, sabe? Os caras da motosserro, Lasgarras e tudo mais. Mas o Hank eu vou depois. O Hank é difícil. Quanto pesa o Resident 4 no PC? Perguntou nosso amigo. Droidzinho, taxuador. Ele não é pesado não, hein? Ele é bem leve. Eu já rodava ele desde a época que eu não tinha placa de vídeo. Então, a princípio, ele é bem suave. Dá pra jogar bastante ele. Vou pegar aqui o item. Agora vamos ali naquela parte. Aqui tem tempo pra eu pegar. Ah, errei, sério? Ah, 17 segundos. Aí, mais 90. Beleza. Ah, agora eu vou pegar... Agora isso aqui é bom. Eu vou pegar... Ah, bônus por morte. Ah, ou o Krauser. Tu errou o cara na tua frente. Tá de Brincation, né? Bom, o cara tomou uma flechada na cara, não morreu? A vantagem do Ark Flash é que o... Cada flecha, na verdade, ele recarrega, né? Então eu não perco o tempo recarregando. Agora deu pra dar uma estourada. Comprei o PC novo e tô pensando em fazer no canal. Você pode divulgar, claro. Assim que tiver o... O link e tudo mais direitinho, me manda que a gente faz aquele... Temos a Fulvio Live, que vai... A Fulvio Live vai... Cadê o... Cadê o... Cadê o que eu tô? A Fulvio Live vai voltar em setembro. A gente tem também o Me Compartilha. Só largar lá que a gente faz na boa. Nosso amigo Otaku Senhador, Droidzinho. É tudo o mesmo... É a mesma pessoa. E sempre dando aquela força. Beleza. Vamos lá. Não tem mais ninguém, pô? Não, preciso de mais gente pra matar, hein? Ô, Croser. Gabriel, Craft Games. Salve, amigo. Salve. Valeu a presença, hein? Vou meter aqui uma granadinha de luz. E daí eu posso meter um chute nele, ó. Agora... Me falta uma granadinha, granada mesmo. Traz Live de Midnight Club 3. Olha, isso eu não conheço, Otaku. Mas de repente eu posso trazer sim, com certeza. Você acha que vão fazer um remake do Resident 4? É que o Resident 4 já tem aqueles HD Edition e não sei das quantas, né? Então eu não sei se vão trabalhar em alguma coisa nova pra ele, além disso. Pô, tem coisa aqui pra cima. Eu nem lembrava. Pô, se tiver tempo aqui pra cima já me serve. Larga, 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 larga. Tá acabando meu tempo, pô. Larga. Foi isso, Arthur? Coi, 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 coi. Aí, agora sim. Mais 50 segundos, beleza. Vamos pegar mais um boninho de tempo. Vamos lá. Marcou muito... Ó, vai ser... Deixa eu só... Pera aí, deixa eu só ver o que eu perdi aqui no canal. Sr. M. O canal vai ser sobre games, programação e enigmas. Ah, não podia ser diferente, né, Sr. M. Sempre com a... Nossas enigmas e códigos e tudo mais, mas vai... Vai ser bacana. Pode mandar o link que eu divulgo com certeza. Seja no Me Compartilha, seja no Fulvio Live, espaço tem. O Gabriel, Resident Evil, eu amo demais. Eu também. Eu sou fã da série, principalmente do 4. Eu joguei o 1, o 2 e o 3 no Play 1. E depois que eu descobri o 4... Bom, me apaixonei. Ele tem uma dinâmica de jogo diferente, né? Porque, por exemplo, a câmera... Aqui, ela segue o jogador. No Resident 1, 2 e 3. Cada pedaço de cenário tem um visual de câmera diferente, né? Então a jogabilidade é diferente. Sai daí, cara. Eu quero abrir a porta. Ah, meu. Eu quero abrir a porta. Pera aí, guri. Aqui, Arthur. Conseguiu? Dá aqui ligeiro. Dá aqui ligeiro. Cadê a tampa? Como é que tu conseguiu derrubar? Quebrou todo o celular. Não? Não. Olha aqui que o cara passa ao vivo, ó. O guri derrubou o celular, se abriu todo o bagulho. Vem dar um salve aqui, guri. Sabe, todo mundo que tá no ar. Essa aí. Obrigado, Gil. Vai lá, guri, jogar teu joguinho. Que eu tô aqui, causeando. Mãos loucos. Aqui eu vou ter que começar a gastar item. Mas eu acho que eu já consegui fazer 5 estrelas. Porque eu já tô com 60 e poucos. Eu só queria ver se eu conseguia fazer mais. Eu não consigo abrir essa porta, pô. Ah, da hora. 7, 6. 5. Ah, Krauser. Vai morrer agora, né, Krauser? Só tô num segundo. Ah, tinha mais tempo ali na frente, droga. Mas eu acho que consegui. 5 estrelas. Beleza, consegui. Ó, Retro, só não pedi Fulvio Live porque estou ocupado. Tranquilo, droidezinha, otakuidor. Tamo junto. Precisando dar um grito. Ele foi o primeiro jogo que eu joguei. Eu tinha baixado pela internet, coloquei muito vírus no PC. Mandou o Sr. Boa, Sr. Ebi. Mas acontece. Vírus... Quem nunca baixou vírus querendo baixar jogo, né? Eu passei muito trabalho com isso também. Agora estamos no Mercenário. Eu vou seguir com o Krauser por causa do braço dele. Aqui eu tenho 4 estrelas de limite em todas. Eu vou tentar meter 5 estrelas. Uma vez metendo 5 estrelas, a gente vai pra... Pro Creative Destruction. Essa parte aqui agora, já veio o cara da motocerra pra ser um de mim, né? Então, eu já vou subindo aqui e deixar acumular, gente. Mas eu vou pedir, mandou o taxa. Não, tranquilo. Pode pedir que nós estamos aí. Vamos pegar tempo aqui. Daqui a pouco vai vir o Serra Elétrica aqui. Você tem que mirar nele. Bem, tiozinho. Ó, essa é a vantagem do Krauser. Não, Krauser! Deixou os itens tudo ali, seu burro! Sobe lá de novo. Essa é a vantagem do Krauser. Esse ataque do braço dele... Ninguém consegue matar direito aquele cara da Serra Elétrica. Então, o ataque de braço dele ajuda bastante. Porque daí é um hit, né? O cara não se incomoda com ele. Daqui a pouquinho ele já vem. Mas daí é só o tempinho de carregar de novo. Ah, fala sério. Levanta, Krauser. Levanta. Acorda! Tem o cara aqui. Olé! Essa aqui tem bastante tempo pra pegar, né? Então, vamos meter tempo. Enquanto tiver tempo pra pegar... Errei! Beleza! Vamos 6, 7 avulsos aqui. Vamos lá. Aqui em cima... Ali na frente já tem mais um, ó. Mais um tempinho esperando. É de 30 em 30, mas tem bastante, pelo menos. Vamos pegar. Ó o Ghost. O 4 eu gosto muito, mas tem uma garota no jogo... Que era o meu pesadelo. Muito chato. Se chama Ashley. Olha, com certeza a Ashley é o pesadelo de todo jogador de Resident Evil 4. A Sherry, por exemplo, no Resident Evil 2, ela é muito mais útil do que ele. Do que a Ashley. Porque a Sherry não tem medo dos bagulhos. Não fica ali, ali, ali. Nossa, eu matei uns quantos agora ali. Beleza, vamos subir aqui. Tava pensando em jogar Creative com você, mas sou muito ruim. Não tem... Não tem... Ô, 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 ô. Ô, senhor M, não tem ruim. Ruim só eu. Pode vir aí, vamos brincar à vontade. Cadê o cara, meu? Ô. Tava do meu lado, é o Catinhento. Deixa eu dar o... O cara me deu um encontro, eu nem tinha visto. Ah, droga. Ah, fala sério. Não vai morrer por causa do escudo, né, Krauser? Ô, Krauser, levanta! Ô, seu burro. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, né? Krauser. Ah, fala sério. Sai, 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 sai. Ah, não. O cara tá tomando ruim pro cara do escudo. Vai, se... Se danar. Cadê o Arquiflash ali? Pô, eu atirei na barriga do cara. Estourou a cabeça. Ó o carinho do escudo de novo. Cadê, 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 cadê? Tá, tem um cabeça de coisa aqui, ó. Gosta de algum anime? Olha, vamos ver. Deixa eu fazer a lista. Tá, Dragon Ball, Yorah Pucho, Cavaleiros do Zodíaco, vamos ver o que mais. O Netsu no Taizai, Fairytale, os World Art Online. Ó, o cara da Motocerra tá vindo aí de novo. Só não sei ainda acreditar agora que eu não consigo ver. Tá, deixa eu pegar uma distância, porque eu não tô vendo o cara da Motocerra. Tá lá em cima. Vem, 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 vem. interfere Hayır acertou uma flechada Olha o seu ataque eu já assisti 458 animes você usa alguma GoPro com webcam? não é uma webcam simples da Multilaser não sei nem modelo, mas ela é bem simplona mesmo Pessoal, meu áudio tá bom pra vocês Não tá muito alto Porque agora eu dei uns gritos De berro violento agora Esse mardito da Serra Elétrica Que me matou Não era pra ter me matado Porque eu tava desviando do cara, pô Lá vem o Serra Elétrica Eu já assisti mais de 800 mil animes Nossa, bom, anime eu também já assisti um monte Mas eu sou Do time clássico, sabe A trilogia, aquela Yu-Gi-Oh! Kuchou, Cavaleiros e Dragon Ball Aquela lá Pra mim é as melhores Cavaleiros, então, se for nessa Cadê o bicho, cara? Às vezes aumenta o barulho Não sei se ele tá perto de mim ou tá longe Tá vindo Ah, sério, cara? Sai daí! Eu vou te explodir Olha, é difícil acertar aquele monstro na cabeça aí Vai conseguir, tá bom? 2 minutos e 29 Olha, eu tenho que pegar tempo agora Ele mesmo estourou, amigo dele Acende, acende Adoro fazer esses combos de explosão e tudo mais Vai, 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 vai de uma vez, Krauser Mira, pô Tô por causa desses Por causa desses carinha aí de flechinho Que me atacaram Medita! Oh, Medita! Hola, hola, Medita! Seja bem-vindo aqui Nossa humilde livezinha De Resident Evil 4 Estamos jogando o Mercenarios Olha o cara mesmo se estourou, cara Isso aí que eu adoro Corre, mano Acho que aqui embaixo tem tempo, né? Então eu vou pegar aqui Embaixo também Pô, tem um monte de item aqui Pra eu pegar aqui embaixo Ah, Krauser Vai de uma vez Krauser é muito lento Beleza Eu acho que aqui tem mais um tempo Deixa eu dar uma lidinha nos comentários Pessoal Enquanto eu me recupero Primeira vez que joguei Resident Evil 4 Eu tinha um cagaço do cara da motocerra Não, eu ainda tenho Eu ainda tenho um cagaço do cara da motocerra Vou até usar essa ervinha aqui Deixa eu dar uma organizada no meu inventário Porque daí se inventa de vir alguma coisinha Não tem mais espaço Tá tudo bagunçado Pera aí Aí, olha aí Olha aí como ficou Mas ficou mais bonito Olha ali o espação que tem agora Ó, tá na casa do Discord? Tô, tô na casa do Discord Se quiser aproveitar, tá aberto ali Tem poucas pessoas hoje na live Ontem tinha muitos Acho que era só pra ver você levando susto Não, mas é verdade Ontem eu tava tomando um ruim do Slender Rapaz, vocês não tem noção Mas tô de boa Todo mundo que tá aí É muito bem-vindo Pegar... Oh, velho Tebrei mais um De 30 em 30 segundos Eu preciso agora é pegar tempo Granada agora Tenho Tá, aqui tem um cabeça de alien aqui Eu estourei a granadinha de luz Então, depois eu tenho que ter ganho tempo Meira direito, Krauser Ah, meu Salve Deixa eu só dar uma Aumentadinha aqui no No teu microfone aqui Que tá baixinho E aí, droidzinho Beleza? Agora o Otaku cheia a dor Não é mais o droidzinho É, eu troquei o visual do canal Aham Beleza Vou botar aqui Pessoal, mano É, ultimamente Eu sou muito YouTube E aí, eu tenho que ter ganho tempo 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 Só... Deixa eu dar uma olhadinha Se eu consigo aumentar o teu microfone Que ele tá mais baixinho É que o som do jogo Tá bem alto Eu não consigo abaixar ele Nessa configuração Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Aumentar a tua voz Manda um salve aí Deixa eu ver Salve aí, rapaz Ah, agora sim Tá bem alto agora É que o som do Resident Evil 4 Eu não consigo controlar, né Então Ele fica nessa aí Valeu Ah, pode ficar Ah, agora sim Agora tá bem audível Isso aí, mas é mesmo Pega o nicho E toca a ficha Se o pessoal curte mesmo E tu curte fazer Meu canal de zoeira lá Ai, meu Deus Já vim o motocerar, cara Mano, eu não consigo pegar Vou pegar 10 mil horas Mas é Se ver Tem que aproveitar mesmo E às vezes A gente demora tanto Pra fazer o bagulho funcionar, né Quando dá um lance Desses Tem mais o que usar 10 mil horas Aí já dá Já dá um bom gás Num vídeo só, né Imagina Exatamente Ah, pula, Krauser Pula, Krauser Nossa Tá bom mesmo Aproveita Agora eu vou dar uma catadinha Nos minutos aqui Porque senão eu vou tomar um ruim ainda Tem um tempinho Acho que lá em cima Deixa eu dar uma corrida Acho que Ah, tá aqui em cima Tinha Oh, Projeto Centro Games Salve, amigo Obrigado pela presença Estamos aqui jogando Na Resident Evil 4 A live vai estar até as 23 da noite Perguntou o Sr. M Olha, eu acredito que sim Eu vou tentar fazer o possível Pra render a live bastante hoje Então se quiser Dar uma jantada Comer um X Depois voltar Fica à vontade Essa aqui é difícil De fazer pontuação Os caras são muito espaçados E apesar de ter bastante tempo Tudo é 30 e 30 segundos O cara perde um bom tempo Catando o tempo Ah, tem um tempinho Tem um tempinho Dando sopa Dando sopa ali embaixo Acabou Acabou o espaço Peraí, deixa eu só Oi, repete aí Só repete aí Que o áudio do jogo Foi muito alto Oi, Otaco Repete de novo O que tu falou Que ficou muito alto O som do jogo Não consegui te ouvir Hello Beleza Deixa eu voltar Oh, Sandro Games Dando uma recomendada No canal Obrigadão Tamo junto aí Cruzado Quem quiser aparecer aí Quiser conversar Entre vocês No chat Também Fiquem à vontade Oh, temos mais um Estrangeiro no canal A Twitch Sempre chamando D7D7Gazi Hello everyone Hello I will I will speak D7D7Gazi Your name is A little strange D7Gazi Hello Be welcome To our live stream First moment Resident Evil 4 After we will play Creative Destruction Brincar no inglês O canal sexta-feira Vai entrar no canal Discord Beleza Só desculpa pelo Pelo volume Do jogo Que as vezes fica Oh, call me Abdul Ok, Abdul Tem que ser Your presence Where are you from Beleza Ah, mais um tempinho Beleza Agora tenho tempo Tem 3 minutos Pra Fuzilar esses loucos Aqui agora Só repete de novo Que o áudio mesmo Tá bem baixo Porque o som do jogo Tá alto Eu não consigo te ouvir Agora eu tô Porque eu baixei o jogo Mano, o cara faz um vídeo Sem direito da tua hora E toma flag De qualquer jeito Não, mas tudo Tudo é passivo De flag no YouTube A gente se dá mal Oh, Abdul Hello Oh, Ghost Ghost voltou ali Ghost também É nosso amigo De ontem Se eu não me engano Se não me falha A memória Do Egito E agora Um amiguinho De Dubai A gente tá A gente tá Famoso No outro lado Do oceano Valeu Thanks for your presence My friends We are playing Resident Evil 4 If anybody Wanna play Creative Destruction After some kills We will play Creative Destruction By Steam You play mobile phone No, I play No PC No computer By Steam Steam account Uh, Krauser Já tô com 30 mil Aqui Preciso de 60 mil Pelo menos Pra fazer uns 5 estrelas Do you play mobile phone Or PC Perguntou o Abdul Na Twitch I play Oral em Psi I use My Steam account Retro G G BR 3 0 I will Write In the chat I put my account In Steam Creative Destruction If anybody Wanna play With me After A little Little kills Resident Evil 4 Resident Evil 4 Falando em inglês Tá falando 4 Let's kill Some Terrorists Kotoku Pirate Oh nosso amigo Cadê o carinho Da serra elétrica Quando eu quero Ele não aparece Ai, me lasquei Pode correr, mano Ah, vai É flecha contra flecha Então tá Toma Flecha na bunda Toma Tô na frente Krauser Tade de errar, mano Tem como jogar Resident Evil No No My Boy Ah Eu acho que não Kotoku Oh, Abdul Madu I'm gonna sleep See you next time Oh, Abdul Thanks for your presence Please follow us We are We need 50 followers To monetize The channel Please If you wanna Be a follow Or a friend Send a Friend Solicitations Não sei como que fala We will be friends In Twitch Please Sorry about my Poor English Tem alguém lançando foguete Em cima de mim De novo Fala 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 Agora não sei o que eu estou falando Mas o nosso amigo O ataque sonhador Diga Dá para falar coreano Na coreano eu nem me arrisco O português sai mal e porcamente Então o inglês eu arranho O espanhol é só Muchas gracias Good night Mandar o nosso amigo Ghost Que está acompanhando pela Twitch Thanks Our new friends By Twitch Opa Aqui em cima tem aquele Aquele prêmio Que dava Are you sharing your channel Oh Abdul Thanks man Thank you very much Thank you very much Really I am ArabQ now No problem Thanks for your presence O YouTube tem Ele tem uma certa Um certo bullying Com os canais Menorzinhos Se é um canal grande Que faz a mesma coisa Não dá nada Mas se é canal pequeno Ele já pega E incomoda Isso aí é fato Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vou estourar esse louco aqui mesmo Acho que eu não vou conseguir Fazer muito mais Muito mais pontos do que isso Pontos Quarenta e oito mil Muito ruim Olha o Ghost Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Tipo Eu meio que troquei por um anime Porque ele disse É uma coisa Mas uma quantidade Que ele curte Porque eu não gosto de anime É isso aí Se é pra escolher Escolhe o que o cara Curte mais mesmo Deixa eu dar uma espiadinha Aqui nos números Aqui Temos Uma atualizada Nos likes e dislikes Do YouTube Eu estou em busca Das cinco estrelas É difícil Mas eu já consegui Em dois cenários É Live é muito melhor Pra gameplay mesmo Porque Então se editar A zoeira Clipe e tudo mais Aí tem que ser No editado mesmo Oito a um Para os likes e dislikes Então se tu Tem tempo E sabe editar mesmo É melhor mesmo Fazer um outro conteúdo Gameplay hoje em dia A live stream É tranquilo Porque tu pode Que nem essa conversa Que a gente está tendo E tudo mais A gente pode trocar ideia Com o pessoal Por isso que eu pensei De maneira inteligente Né velho Disse Não está dando bom O que que está Tá dando bom Isso aí Olha o Ghost O que ele é É um Brazilian Na Twitch Oh Brazilian Sou eu E além de Brazilian É Gaúcho E aí Sabe Glebre Boots Glebre Boots É É Eu não estou conseguindo Te ouvir Quando eu estou jogando Porque o áudio Do jogo É muito alto Glebre Boots É coisa Dê um Grito Porque ta ouvindo agora Agora melhorou Porque vê só né Ele faz meu vídeo Pega meu vídeo Aí quando pega meu vídeo O canal de zoeira O canal de zoeira você tem que cuidar Geralmente quando usa meme Que as vezes se é meme de filme Até o youtube já ta começando a pegar O canal de zoeira Aaaaaah 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 Os caras estão me apertando que tem um monte Fale que é Flash Krauser Tonto Eu não vou conseguir chegar meu texto porque eu não sei fazer Mas vou entrar É, eu larguei um pouco o console de mão, né, eu já acho que hoje em dia o PC Gamer bem montado, tu pode fazer um canal de tudo. Então, pra mim, gameplay é só PC mesmo, porque jogo antigo eu jogo no emulador, jogo novo, se o computador é bom, ele aguenta. Ah, nem me fala. Eu quando tava sem computador, fazia os vídeos pelo celular, só me atrapalhava. Ou o Gui Buspa, isso é um hack de Resident Evil 4? Não, 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 isso aqui é a parte dos mercenários do Resident Evil 4, Gui. Depois que tu zera o jogo, tu habilita os mercenários. E agora tu tentando fazer as 5 estrelas em tudo. Canal Ocista Afirmador. Retro, it's very zombie. Isso aí pior que eles saem nem os zombies, isso aqui é os ganados. Eu até pensei assim, Pietro, eu pensei puxar esse canal do seu biscoito pra esse canal ganha o preço em pó aqui. Ah, se desse melhor, né, aproveitar todos os números positivos, pelo menos. Eu tenho medo de fazer, pegar os vídeos lá, apagados lá, no clube, 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 no clube. Se já tem conteúdo pronto, né, pelo menos é mais coisa pra postar. Ah, cara, para de caminhar aqui, senão eu não consigo te acertar, pô. Agora eu tenho que correr atrás de tempo, agora que eu não tenho mais. Tem só 1 minuto e 16. Tipo, além de eu puxar os vídeos pra cá, eu acho que isso é ruim, se eu pegar o tanto que busco que eu peguei lá, não seria muito perfeito também. Sim. E a maneta não tá mudando, não. Ah, vê que eu desço com esse bagulho. Aqui. Ah, tá vindo os helicópteros. O importante é não parar, né. A gente foi parar pra pensar que se o canal parado não cresce nem número nem retenção. Então, enquanto a gente continuar postando, tá valendo. Olha, com esses cabeça de área eu não tenho paciência nenhuma. Eu vou só na bomba de granada e era ilso. O tempo tá acabando, olha, nem me fala. Além do tempo tá acabando, eu não tô conseguindo achar mais tempo pra pegar. Eu que te corri, rapaz. Será aí. Será que tem mais algum tempinho, alguma coisa pra cá? Baza, tio. Baza, tio. Pô, tem um tempinho ali atrás. Vou pegar esses... Já que tão dando brinde quando morre, né. Vão pegar, né. Vão aproveitar. Aqui tem mais um tempo. Ah, podia ser um minuto e pouco, né. 30 segundos só. Ah, que miséria. Tá, dei a volta no bagulho aqui. Ah, agora tá vindo aqueles caras que atiram. Aqueles caras que atiram tem que chegar perto deles. Pra poder matar. Que ideia eu uso o braço mágico do Krauser aqui. Tá, parou de vingente. Então já que parou de vingente, vamos subir aqui e pegar um tempinho extra. Mais 30. Já tô com quase 2 minutos. Acho que aqui em cima tem mais um tempo. Ah, aqui tem. Olha ali, tem gente ali na escada. Um, dois, três. Droga, são 2. O cara da metralhadora, onde é que tá? Ah, tô ouvindo ele, mas não tô vendo ele. Pô, sacanagem. Ah, aqui tem uns brindezinhos. Quanto mais eu mato, mais eu ganho. Paty, joga. Boa noite. Ô, Paty. Boa noite. Obrigadão pela presença que dá a nossa humilde livezinha. De Resident Evil 4. Que tem um cara aqui me dando um ruim. Eu já meti uma flechada na cara dele. Já meti uma flechada na cara do outro. E assim a gente vai na vida, né? Metendo flechada na cara das pessoas. Porque essa é a ideia, né? Que a gente não curte, ó. A gente fala ou estoura. Ô, não estourou. Sacanagem. Vou fazer uma frase bonita aqui e não consegui estourar o cara. Tá. Agora tem que ir pra cima desses loucos aqui. Ah, tem tempo lá em cima. Beleza. Tudo que eu queria. Larga, larga. Larga, rapaz. Fica me agarrando aí. Só disso. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, Paty. Ah, o cara vai me agarrar de novo. Tudo tranquilo, Paty. Só tô lidando aqui com alguns ganados e tudo mais. Mas não mais, tamo bem. Tá, ali. Ah. Krawzer, atira o braço e usa. Já é, Elvis. Eu odeio esse cara da metralhadora. Mas ele pelo menos dá uns pontinhos bacanas. 37. Preciso de mais tempo. Corre, Krawzer. Ah, ele só pega de 30 em 30 segundos também. É brabo, né, Krawzer? Esse cenário aqui tem pouco tempo a pegar. Parece que os bonecos estão espalhados. Que fica difícil matar muitos seguidos. Na vila é bom, porque vem tudo de uma vez só pra ser de ti. Oita. Botei. Ah, droga. Eu tô sem o braço mágico. E larga, mano. Quem tiver conta na Twitch e quiser acompanhar, por favor. Ah, mas que coisa, cara. Ah, já tô com o braço mágico. Beleza. Mas assim eu vou morrer, pô. Que sacanagem. Ah, meu Deus. Eu odeio esses arqueiros. Porque eu também sou um arqueiro, né? Então eu tenho o direito de odiar eles. Ah, mano. 45 mil só. É pouco ponto. Mete bomba. Cadê o serra elétrica aquele? Não é serra elétrica, é metralhadora. Ele agora... Ah. Ah, ele tá lá em cima, cara. Vou morrer assim. Ah, não acredito, cara. Faltam 9 segundos e eu morro. Lembrando, pessoal, que tem conta na Twitch. É retrogames... É... Twitch.com.br Retrogames.br3 Quem quiser entrar lá e seguir a gente, dar aquela forcinha, eu agradeço mesmo. Eu tive que fechar o Discord, que tá me dando uns alertas de RAM. Então eu vou fechar a conta na Discord. Quem quiser, manda no chat, por favor. Consegui morrer nessa parte, que nem é tão difícil. Mas eu tenho que tentar matar bastante consecutivamente aqui pra fazer bastante ponto. Eu preciso de 5 estrelas, né? Eu já tenho 5 estrelas em 2 dos 4 cenários. Agora eu preciso de mais... Mais estrelitas. Quanto mais estrela, melhor pra mim. Eu achava que habilitava um cenário extra. Mas pelo que o amigo falou ali, eu libero uma pistola com munição infinita, alguma coisa do tipo. Não que eu queira, né? Mas eu preferi um cenário extra pra gente poder jogar mais, mas depois a gente vai jogar Creative Destruction. Assim que a gente finalizar a nossa livezinha de Resident Evil 4. Quanto mais eu matar o consecutivo, melhor. Beleza, quanto mais itenzinho que eu for pegando, também melhor. Deu um tiro na bunda dele. Pra prender. Agora vamos só colher, tá? Porque querendo ou não, eu preciso correr atrás de tempo também. Vamos lá, desce, browser. Morri. Quer morrer, morre. Vou catar um tempinho aqui, ó. Aqui. Aqui e ali eu já... Aqui e ali eu já garanto um minuto. Toma, louco. Preciso correr atrás de tempo. Pra ter tempo de jogar. Mas também eu tenho que correr atrás de kills. Pra dar tempo de ganhar ponto. Então, a equação é tempo... Ai, a equação é tempo e kills. Tem um carinha aqui me esperando. Ó, maloca. E melhor, quanto mais consecutivos, melhor pra mim ainda. Porque daí... Daí vai acumulando ponto. Nossa senhora, estou ali a cabeça, cara. Vamos ver onde é que eu desço por aqui. Aqui e desce. Tô rico. Não tem nada aqui, né? Olha. Fala sério, cara. Eu odeio esses cabeças de alien, esses cabeças de alien aqui. Ele só me torra a paciência. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem uma... Combinar uma ervinha verde, uma vermelha, já era. Ufi! Salve, maninja! Que animando minha presença! Como você tá? Ô, Ufi! Obrigado pela presença, amigo. Tá tranquilo aqui na nossa... Humilde livezinha, livezinha meio a meio. Vamos começar com Resident Evil 4. Depois a gente parte pro Creative Destruction. Se alguém tiver a conta e quiser jogar com a gente, fica à vontade. Deixa eu pegar o itemzinho aqui. Agora tem que correr atrás de tempo. Crouser, ativa o braço. Para ele. Foi. Peguei item, peguei kit médico. Onde é que eu pulo agora? Tá, beleza. Desce, Crouser! Desce, tonto! Beleza, já empilhei 5 aqui. Cala a boca, Matiasco! Arthur, dá uma ajuda! Beleza, vamos aqui já. A meta é sempre fazer perto de 55, 60 mil pontos. Que é o que eu preciso pra poder fazer 5 estrelas. Eu tenho que fazer 5 estrelas em todos os cenários. Pra poder... Liberar os extras, né? Aqui agora... Esse aqui já é um extra, né? Então eu tenho que liberar um cenário extra ou uma pistola infinita. Agora eu não sei certinho o que que é. Olha, adbrei o cara. Ah, tô errando o tiro, pô. Trás de ti, imbecil. Beleza, vamos empilhando morte. Daí eu ganho um bônus. Tá, o cara da motosserra já tá rindo. Não é motosserra dessa parte aqui, pô. Certo? Ó. Deixa eu respirar um pouquinho. Vou ler os comentários do Ulf. Ulf, poxa, você tá também... Tá indo pra Twitch? Não vai desistir do YouTube igual muita gente que conhece, não, né? Não, eu tô adicionando, eu não tô saindo do YouTube, eu tô adicionando. Eu tô simultaneamente na Twitch e no YouTube. Eu tô em busca dos 50 seguidores. A Twitch, a partir de 50 seguidores, eu viro a... Tem um sistema lá que primeiro eu sou um afiliado, depois eu viro um parceiro. Daí eu preciso de tantas visualizações. É por média que eles fazem mensal. Não é o total, é uma média. Eles pegam quantos vídeos tu postou, quantas horas tu tem, quanto a média de visualização. E a partir dali eles te monetizam. Então, a princípio, eu vou... Eu tô adicionando... A Twitch. Eu não tô... Eu não tô saindo do YouTube. Tô adicionando mais coisas. O cara vai me matar de novo, cara? Que sacanagem. Abre, Krauser, abre, Krauser. Estoura, Krauser. Beleza. Krauser é o meu... É o meu estourador de... Estourador de crânios. Mete por lá, cara. Ligeiro, Krauser. Demora muito pra mirar, rapaz. Apesar que eu já tô com uns 50 mil. Deixa eu usar o First Sight. Ó, aí sim, maninho. Pois tem gente que vai pra Twitch e aí depois desiste do canal. Legal essa ideia. Acho que topo trabalhar em duas plataformas. É aí. Como o meu PC, ele tá me permitindo fazer isso, né? Ele tá bom o suficiente pra fazer isso. Então, eu tô tentando. Ah, droga. Precisa de tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Ah, não vai dar tempo. Ah, 60 mil eu acho que eu já consigo. Ah, droga. Será que eu consigo 5 estrelas já? Tô com 60 mil. Ah, beleza. 5 estrelas. Falta só mais um cenário. 5 estrelas. Valeu. Valeu, Ulf. Mas é isso aí. Eu vou fazer um vídeo, um tutorial explicando como é que eu tô fazendo essa live simultânea. Eu achei um sisteminha bem bacana e principalmente leve. Leve e fácil de usar. Ele é fácil e leve. Ou seja, tudo que a gente precisa. E eu tô com um chat e ele mesmo, esse sistema que é o RayStream, ele tem um chat que é multi-plataformas. Ele me dá automaticamente o que é do YouTube e o que é do Twitch. Se eu for adicionando VK, Facebook, entre outros, ele também vai me aumentando. Time is over. Mandou aqui a nossa sexta-feira. Beleza. Estamos agora... Vamos para o nosso último cenário. Falta só... Um, dois, três, quatro. Falta só esse aqui, ó. Esse aqui, se eu conseguir chegar nos 60 mil, já é, Elvis. Não que eu sou contra Twitch, mas acho que as pessoas não devem desistir do YouTube. Só porque tá difícil desistir jamais. Isso aí. Mas é isso mesmo. O negócio não é desistir. O negócio é crescer. Que nem eu sempre falo. Se eu puder levar a gente comigo pra cima, eu vou levar. Essa aí é a ideia das parcerias, né? Se vamos ser parceiro, é ser parceiro. Vamos subir na Twitch, vamos subir no YouTube e assim por diante. Ó, o cara da motosserra já tá vindo aí, ó. Eu não sei vocês, mas eu meio que odeio esse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou começar a recolher tempo. Ó, lá vem o cara. Aí, agora sim. O Krauser é por causa desse braço mega-sonico aí que eu peguei o Krauser. Se não é nem pegado Ele tem um braço E as vezes é Contra esses Contra esses personagens Que são apelões Ele é muito útil Ah, tem uns caras Tem uns sniper de flash ali Deixa eu bazar aqui pra dentro Eita, mano A bombinha Tem 14 com 5 tiro Nem tinha visto Beleza Deixa eu somar esses pontos Que eu vou aqui pra dentro pegar Eu preciso de tempo primeiro Primeira coisa é tempo Depois eu posso ir lá Verdade, se for pra crescer Eu tô de acordo Com certeza Apoio o projeto sim Ô, Ufi Tamo junto Vou até tomar uma água Pra hidratar aqui E em breve Vou postar vídeo Explicando como é que eu faço Essa multi-plataforma Eu gostei Sinceramente Eu gosto de coisa leve Fácil Bom, rodou Como a minha internet Ela tá com um upload Meio constante De 6 Então a multi-plataforma Não atrapalha E melhor ainda Se o jogo não for online Se o jogo for offline Por exemplo Resident Evil 4 Que vocês estão vendo aqui Ele é offline Então como ele não puxa internet Facilita bastante Pra gente poder continuar Fazendo multi-plataformas Beleza Tá vindo um monte de gente Eu vou esperar esses loucos Disparar aqui Eu odeio esses flechistas Porque eu sou um arqueiro também Meu boneco é um arqueiro também Então fica difícil de Fazer funcionar os bagulhos Eu acredito que você tem dois arqueiros Na parada Olha aí E o Krauser Ele parece ser mais lento Pra Pra meter Meter flecha nos caras Vamos lá Vamos catando o tempo Tem uns itenzinhos Que eu tô deixando pra trás Depois eu tenho que catar Vou até usar já Porque de repente Eu usando aqui Eu já ganho um tempinho Tem gente aqui? Não Beleza Tô grande Vamos subir aqui Porque There are a lot of people That when They go to Twitch They make clips And posts on YouTube Yeah I don't I don't make clips And Anybody else I I am the gameplay guy So So I will Make my live stream And if you wanna If you wanna like Não If you like Stay with us Please I hope you like Please Ah Eu odeio as cabeças de Ali Já falei isso Um monte de vez Vou pegar esses carinhas Aqui Caiu Ah Um minuto Beleza Tudo que eu queria Aqui embaixo Tem mais tempo Só subscrito PulliCrosser Tonto Olha lá Bem motosserra Beleza Tem ninguém aqui em cima Ninguém me atrapalhando O motosserra É CoolCrosser Rapaz Ele pega e mete bomba Vai estourar Vai estourar Vai estourar O bagulho na cara deles Vai estourar Vai estourar Pô Eu tô esperando o cara da bomba Estourar ali Mas ele não morre Agora ele vai estourar Ah Tô com 45 mil Ah Droga Beleza Tô com mais 8 mortes Conceptivas Quanto mais morte consecutiva Melhor Ah Tem mais um tempinho aqui em cima Vamos lá Gurizada Muito obrigado por estar acompanhando aqui Seja pelo Youtube Seja pela Twitch Agradeço demais a presença de vocês Quantos pontos agora a gente tá? 46 mil Vou ganhar mais um minutinho extra Opa Beleza Agora tem mais um Tem mais aqui embaixo Tem mais um Acho que é mais meio Então vamos somando aqui 46 mil Eu preciso de mais 14 mil Eu tenho quase 4 minutos Eu tenho quase 4 minutos Então vamos lá Cuida aí Vamos de novo Onde é que eu subo por esse trem aqui? Eu vou descer aqui de novo Ó o Ufi oficial Nosso amigo Nosso amigo Ufi Que é o cara Do nosso grupo Do nosso YouTube Está aqui só de olho Valeu Ufi Tamo junto amigo Preciso fazer 14 mil pontos É Preciso fazer 14 mil ainda Que é Eu acredito que seja 60 a média Para poder pegar os Pegar os 5 estrelas Falta só esse cenário Tem um esqueminha de tempo Ali que eu nunca consigo pegar Que é aquele lá em cima Eu vou ficar mais Para o meio do cenário Para ver se eu consigo Juntar a gente Para matar Ah errei as duas flechas Sério Cadê os loucos? Aqui tem um Vamos lá Vamos meter bala Quer dizer Bala não Flecha Eu não sei É que vai acumulando As vezes quando eu mato Um Que isso Eu sou o cara não É o cara sim Se não fosse o O Ufi Não tinha nossas youtubers A partir dele Que a gente tenha Um local de socialização Entre youtubers De menor tamanho Que estamos Numa correria De se ajudar A ideia é essa Vamos lá Tá acabando o espaço Precisa Aí beleza Eu preciso de Ô filho de costa Beleza Quer ficar de costa Pra mim não tem ruim Ô droga Tá preciso de gente Para matar Cadê os caras Ó tem um lá em cima Impressão minha Aí agora sim Beleza Quanto mais melhor Vamos lá mano Sério que tu errou Essa machadada Na minha cara G corre Tô correndo Ó o Jax Vai jogar a creative Hoje Boa DX Nosso amigo DX Com certeza Depois tu Me adiciona Eu vou largar O meu nick Ó Retro Gbr 3 0 Eu tô quase conseguindo Cinco estrelas aqui Se eu conseguir Eu já vou pro creative Com certeza Nossa amiga Eu posso jogar junto Com você Mas com certeza DX Com certeza Adiciona lá E vamos jogar Ou manda teu nick Depois adiciona O gosto aqui Ó Quem você acha pior O cara da motosserra Ou o cara que parece Wolverine Olha É que tem dois caras Da motosserra Tem as meninas Da motosserra Que elas só tem Em fachada Tem o cara Da motosserra Que só tem um saco E tem o cara Da motosserra Desse cenário Que ele é diferente Ele é mais porradão Eu prefiro Do primeiro Do motosserra Com o saco Na cabeça Porque ele parece O Jason É Ele é mais fácil De derrotar também O cara da motosserra Desse cenário aqui Ele é tipo Anabolizado É difícil de matar ele Tem um minuto e meio Cadê os caras Pô Não que eu goste De vocês Mas eu quero matar vocês Né Preciso de mais gente Pra matar Eu tô correndo Pelo cenário Procurando gente Olha Dessas horas Até o cara da motosserra Me serve Cara Os caras Tão na minha frente Que eu tô errando Não morre Krauser Não morre Krauser Tá Bom Deixa eu só ver O que o Ufi mandou Vou adicionar já já Mandou o DX Com certeza Poxa O Nação foi pra todos Eu apenas tive a iniciativa De ajudar as pessoas Que precisam de apoio No canal Mas é Primeiro A gente precisa sempre De um empurrão Quando eu precisei De ajuda Vários canais me ajudaram O The Creeps Me forneceu peças O Calvas Me deu uns tutoriais bacanas O DPM deu vários layouts O canal Shudagames Me forneceu uma placa de vídeo Infelizmente não funcionou Mas ele teve a boa vontade O Nervi Gamer Oficial Me fez o layout Do Retro Games E do Old Story Fez as intros pra mim Então assim Ninguém cresce sozinho Mas tu teve a boa ideia De juntar uma galerinha De confiança E a partir disso A gente Se ajudar Né? Crescer junto Me larga Já tem um minuto Cara Vai acabar o meu tempo Sobe mano Ô Que que é isso rapaz? Acabou Ele tem um poder especial O braço dele Ele fica de mutante É por isso que eu uso ele Contra o motosserra Ele fica com o braço Tipo super poderoso Não te lembra Que eu joguei contra ele No jogo? Não Ele ficou com o braço Tipo tripoderoso Vamos ver se o motosserra Não apareceu Eu uso aqui Nossa O Jão A perna dele Foi na cabeça É assim É a física do jogo Ó O canal Ciclater Mandou palminhas Aí depois a galera Sempre estão fortalecendo É isso aí A ideia é você precisar ajudar Tá Tem mais gente aqui? Ó Eu vou usar pra te ver Ó Viu? Daí contra o cara Da motosserra Ele ajuda Fim da missão 59 Ah Caralho Por causa de 420 pontos Só olha ali Vou ter que ir de novo Bora ser meus amigos O seu parceiro do Retro Mandou o Ufi Pro canal Sexta Fia É isso aí pessoal Aproveitem o chat Irei de vocês Quase consegui pessoal Por pouquinho Por pouquinho Eu não zerei aqui Eu vou mais uma Agora eu acho que eu consigo Já tô com a manha do Krauser No início o Krauser Parece o pior dos mercenários Mas o braço dele Contra esses Mini Boss Que tem dentro da fase Ele ajuda muito Pessoal Deixa eu dar uma atualizada Nos números da live O Nightbot até me lembrou Que a live do Youtube Tem meta A gente tem a meta De 20 likes E um dislike A gente já tá com 14 a 1 14 likes E já temos o nosso dislike Então bora lá Depois nós vamos jogar Junto aí o DX O Soares O ônibus infelizmente Não tá podendo jogar com a gente Porque ele tá de mudança O Pedro Mayner Tá viajando Então depois Quem quiser jogar criativo Com a gente Fica à vontade É uma coisa que recupera a vida Eu vou pegar Fazer o mesmo esqueminha 15 a 1 no DX Valeu Eu vou aqui fazer Aquele mesmo trajeto Que eu fiz da outra vez Primeiro eu vou Vou pegar esses tempinhos aqui Vou matar o cara da motosserra Olha ali Olha ali Eu falei Ele é anabolizado Ele é anabolizado Mas é contra o braço do Krauser Não tem ruim Graça do carro Qual o nome dele? Krauser Krauser Desviou da minha frecha É rapaz Só tem um certo tempo Que ele pode usar Só quando tá vermelho É só um só Ele demora pra carregar Não De só É só um golpe É uma tacada só Olha ali o cara Rapaz Tu queria jogar um bagulho Na minha cara É E quanto mais eu mato Consecutivo Mais ponto eu ganho Tá vendo que tá piscando 11 ali 11 mortes consecutivas Agora tem 12 Aí quanto mais eu fizer Vai acumulando pontos Daí eu ganho bônus Ah droga 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 Vai Vai Dua vez Vou dar um chute neles aqui Que eu venho E eles mesmos já se estouraram Beleza 15 mortes consecutivas Tá bueno Já dá uns pontinhos bacanas Agora eu vou Vou atrás de tempo Agora eu vou correr atrás de tempo Essa ampulhetinha que tá aqui Ela me dá bônus Quanto mais eu mato Nesses próximos 30 segundos Eu ganho mais ponto Que nem esse aqui Tava de colete Ele não morreu Agora ele foi pro saco Esse aqui não tava com colete na cara Viu Aham Eles tem um sabre de luz Vamos pegando tempo Tipo isso aí Se passa muito antigo Eu já é recente Eu vou começar a coletar tempo aqui Pra não ter que me incomodar com isso depois Só um pouquinho Arthur Senão eu não consigo concentrar Fala de jeito Esse aí se passa Tipo nos anos 90 Ou é tipo em 2000 Não sei que anos Deve ser 2000 Alguma coisa Cara Meu criativo só incomoda Na hora de abrir o jogo Ô DX Sabe o que tu faz Volta e meia Quando o dono jogar Abre ele Porque ele atualiza muito Então vai abrindo agora Já deixa ele atualizado Depois quando for jogar junto A gente já tá Tá com o criativo em dia O teu da erro de inicialização Às vezes dá Mas é por causa das atualizações Então Então o melhor é Abrir de vez em quando E deixar atualizando Metei a flecha A vantagem das flechas É que na verdade Cada tira é uma recarregada Já né Tu não precisa parar E recarregar Eu odeio esse escadinho de flecha Daqui a pouco Desce Krozer tonto Daqui a pouco Começa o Vram 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 Da motosserra Tá bom Quanto mais tempo Melhor O problema só é que Às vezes Ele demora muito tempo Pra vir inimigo É isso aí que me quebra as pernas Às vezes Te jibrei mano Te jibrei Vamo lá 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 Quê? É Eu acho que ele tava De escolete Ó Tá vindo Vram 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 Tá vendo aí Lá em cima Acabou Acabou O Krozer é o cara O Krozer é o único que dá conta Desses Desses bosses Com o hit kill Ele é meio lento No arc flash Mas às vezes dá um Não dá dois flashados E já era O DX mandou Comprei Resident 4 E o 5 na Steam Essa semana Tava em promoção Eu acho que foi o Caldas mesmo Que me falou Que tava tipo 1 real 80 centavos O Resident Evil 4 HD remasterizado Ultra Mega Plus X Power Mega Power Ultra Plus 2 E bem baratinho mesmo Vale a pena né Porque é um jogo bom né Não compreu? Não eu não De onde é que eu vou tirar 80 centavos? Eu comprei Falou? Eu comprei Beleza Vamo matando aqui Quanto mais consecutivo Melhor Esse que é o problema Volta e meia Some os caras Só ver o que o Francesco Tô latindo lá Consegui 17 consecutivos Se eu conseguir juntar 60 mil Eu tenho que Tô com 47 mil Eu tenho que juntar Eu tenho que juntar 60 Pra garantir as 5 estrelas Nossa Uma facada só Beleza Garantir mais um minuto aqui Ah não era aqui que eu queria ir Era do outro lado Tá Sim o 4 tava 9 reais Mas tinha vários jogos Bom por 1,80 Ah tá É que o Caldas tinha cupom de desconto Por isso que ele pagou centavinhos É só É só esse braço que tem esse poder É Acho que é daqui Aqui tem mais um tempo Ah já tá com 50 mil Beleza Agora tem que começar A juntar esses loucos Aqui pra estourar eles tudo Olé Olé É milagre É milagre Ah já tá front松 Hum Asi 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 Ai, droga, tem gente aqui, ah, fala sério, era eu que ia fazer isso, vamos trocar uma granadinha aqui e fechar a porta, mano, o cara tá de 12, tá bom, o cara não tá nem de 12, é um lança de granada, corre, Krauser, já usa, acabou de passar, ah, meu, cadê esse cara, tá, vamos fazer um esquema, vamos lançar uma granadinha de luz aqui, vamos usar um first charge, eu tô com meia vida, vamos equipar o arco e flecha e vamos dar um chute nesse cara, vamos dar um chute nesse outro, cadê os cara, viu que eu acertei o machado no ar, e eu tô errando os flecha, ah, meu, ainda bem que eu tive um tempinho agora, acertei miserável, ah, falta dois minutos, oh, tô grande, hein, quanto falta, não falta muito, eu vou abrir aqui, que eu acho que eu não tinha aberto, agora quem eu matar eu ganhei mais bônus ainda, ah, Krauser, tiro ligeiro, cara, morreu, pode vir, bem tranquilo, bem vamos lá, vamos lá, cara, tem um minuto, vamos, Krauser, vamos gente, ninguém quer brincar comigo, pô, ah, 62, agora eu não posso morrer, nossa, agora vem gente demais, pô, agora eu não preciso tanto, tá, agora vamos garantir, volta 37 segundos, ó, Retro, essa semana eu vou dar uma renovada no grupo na ação, fazer um banner fera pro grupo, ô, Uffi, com certeza, desculpa, não tá muito, muito, muito ativo, o tempo que eu não tô em live, ou eu tô estudando, ou tô passando no canal do pessoal que passa lá no Retro Games, então desculpa, mas agora aqui, ó, vamos conseguir essas cinco estrelas, tô só esperando aqui, agora, vou só deixar acabar o tempo, 65 mil, ó, passei bastante dessa vez, vou até virar monstro, ó, 4, 3, 2, 1, monstro, ah, moleque, cinco estrelas em todos os cenários, ah, moleque, vamos ver o que eu ganho mesmo, agora eu não sei se é um cenário extra, ou se é a pistola infinita, agora eu fiquei na dúvida, cada um fala uma coisa pra mim, um de Krauser, deve ser uma pistola infinita então, porque não apareceu cenário nenhum, sacanagem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.